Não sei se vocês aí têm um pouquinho de experiência de horta urbana, de horta escolar, qual que é o interesse, e isso é um pouco difícil, né, eu ficar aqui falando sem também ter muita noção do que vocês sabem e quanto a gente pode se aprofundar. Mas aí a gente vai batendo papo, conforme vocês vão também, tendo aí as experiências de vocês, quiserem também mencionar, vão dando um toque que a gente vai compartilhando essas experiências, essa vivência que cada um tem. Bem, então o título do minicurso, né, seria Manejo de Hortas Urbanas e Hortas Escolares, né, bem, eu coloquei aqui o nome da escola que é onde eu trabalho, que é a Escola Municipal, que é a Escola Municipal Professor Fausto Skaff Gatas Filho, essa escola fica aqui no bairro Nova Campo Grande, em Jardim Carioca, mas isso, daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais sobre mim, e eu falo melhor sobre a escola. Meu nome é Rodrigo Borgesan, estou aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Vamos ver. Bem, então a programação do que eu pretendo falar para vocês, uma pequena apresentação de quem sou eu, né, por que eu estou aqui falando alguma coisa sobre horta, qual o meu histórico com isso. O que são hortas urbanas, né, meio que dar uma contextualizada, trazer alguns exemplos, algumas curiosidades, um passo a passo para construir uma horta urbana, pelo título do minicurso, eu imaginei que muitas pessoas pudessem vir em busca de aprender a fazer uma horta, então eu trouxe bastante informações de como fazer uma horta, ou pelo menos como eu faço as hortas, onde eu trabalho. E aí, as hortas escolares, na verdade, só vou trazer o exemplo da escola onde eu atuo, aqui em Campo Grande, trazendo algumas, na verdade, mais imagens, e a partir dela, dessas imagens, contando um pouco da história do que a gente faz. Então, bem, meu nome é Rodrigo Borgesan, sou biólogo, formado lá em 2008 na Unidep, quando eu me formei, eu não tinha ainda muito essa perspectiva da horta, eu já tinha muito interesse pela permacultura, não conhecia a agrofloresta, em 2009 fui para São Paulo fazer mestrado com ciências ambientais, na época eu trabalhava com caverna, não tinha nada a ver para fazer ciência básica, trabalhava com comportamento e ecologia populacional de peixes de caverna, tive experiências fantásticas, encontrei fósseis, tudo, muito legal, mas, e nesse estudo, quando eu fazia uma investigação, inclusive da ecologia populacional desses peixes, a gente ali começava a observar, eu começava a observar vários, vou dizer, desequilíbrios, ou vários danos, vários impactos, naquele ambiente. Aquilo me deixava muito angustiado, porque é difícil, né, quando a gente está estudando alguma coisa, você vê o problema, você sabe a solução, ou ao menos a direção da solução, e praticamente não tem o que fazer. Então, quando eu estudava caverna, eu via que os grandes problemas que ocorriam embaixo, na verdade, eles decorriam do manejo superficial, do uso e ocupação do solo. Então, se eu quisesse proteger, em um determinado momento, se eu quiser proteger essa fauna subterrânea, esses animais, essas espécies novas, etc., eu vou precisar trabalhar com o proprietário do lote, vou precisar trabalhar com o manejo dele, com técnicas mais conservacionistas, agroecológicas, etc., né. E aí foi onde eu comecei a me interessar mais pelo assunto. E aí, em 2013, 2014, eu finalizo, em 2013, eu finalizo o meu mestrado, em 2014, final de 2013, eu venho para Campo Grande, em 2014, eu começo a dar um, vou ser professor aqui da Unidec, mas na verdade, já era a Ianguera, né, dava um curso técnico de meio ambiente, e nesse curso, eu conheci pessoas, uma das disciplinas que eu dava era extensão à comunidade. E nesse curso aí, nessa disciplina, extensão à comunidade, cada grupo tinha que, né, falar aquilo que tinha interesse de trabalhar. E um dos grupos teve o interesse de trabalhar justamente com horta comunitária. Isso foi ali no bairro Otávio Pécora, na época, a Rosália, ela é esposa do Wagner, o Wagner é presidente da Associação de Moradores do Bairro, e fica sobre a responsabilidade deles um centro comunitário. O centro comunitário tem uma estrutura bem legal, e atrás do centro comunitário, bem ali na, já, no limite, com a avenida, não sei se ainda continua sendo Ernesto Geisel ali, mas do lado do... Tem um gato aqui, não me paro de me botar. Do lado do Corrego Segredo, ali tem a Associação de Moradores, é um centro comunitário, e eles tinham muito interesse, eles, o grupo deles, de fazer, né, de iniciar essa horta comunitária lá, e tudo mais. Eu me apaixonei pelo projeto, me apaixonei pela Wagner e pela Rosália, pelo trabalho que eles fazem, muito guerreiros, dão, assim, o sangue pelo espaço, pelo bairro, etc. E fiquei alguns anos ali, trabalhando, né, junto com eles, todo domingo de manhã, nessa horta comunitária, e buscando fomentar, trazer algumas propostas de sistemas agroflorestais, plantas florestais, pancs, hortas, plantas medicinais, etc. Então, ali que foi, vamos dizer, o início de eu trabalhar, foi o início do meu trabalho com horta, né, em 2014, basicamente. E, depois disso, eu vim trabalhando, em 2017, eu começo a dar aula na escola municipal professor Fausto Scaf, que é onde, até hoje, eu atuo, sou chamado professor da horta na escola, e depois eu vou comentar um pouquinho mais sobre vocês, sobre esse trabalho. Sou membro do Instituto Pantanal Sul, né, que tem feito trabalhos com agroestrativismo, membro da Alias pela Alimentação Adequada e Saudável também, o núcleo MS, e sócio-fundador da empresa Cerrado Em Pé, né, que busca valorizar aí os produtos da sociodiversidade. Então, esse é um pouquinho de quem eu sou. Bem, horta, quando a gente fala de horta, né, o que vem à nossa mente, né, basicamente, a horta, ela sempre esteve próxima ao ser humano, né, especialmente por uma questão de necessidade básica, né, de segurança alimentar, a horta, né, ela sempre esteve vinculada, né, aos assentamentos humanos, a, enfim, às moradias, né. Ocorre que, recentemente, houve uma migração, vamos dizer assim, para a cidade, muitas pessoas começaram a se concentrar nas cidades, e junto com essas pessoas, né, começaram também a, junto com elas, veio também as práticas agrícolas, né, muitas dessas pessoas que vieram recentemente do meio rural para o meio urbano, vieram trazendo, né, seu conhecimento, suas sementes, para o ambiente urbano, e, da mesma maneira, como um ofício que sempre executaram, buscaram também executar, de alguma maneira, não todos, claro, mas de alguma maneira, uma agricultura dentro da cidade, né, então a horta, basicamente, ela é a produção de hortaliças, legumes, algumas pessoas ainda consideram também frutas e plantas medicinais, mas, basicamente, né, hortaliças e legumes. O ambiente urbano, esse ambiente aqui, não sei se todos que me ouvem também vivem, ele é delimitado por lei, etc., onde é o perímetro urbano, e, dentro dessa aglomeração de construção, né, onde está a horta urbana, né, o que é a horta urbana, o que pode ser considerado horta urbana, né, e aí, não sei se é a mesma compreensão que vocês têm que eu, vou trazer alguns exemplos para ver se vocês concordam comigo, né. Bem, a horta, aqui, ela, deixa eu ver, lá tem uma apresentação, era para ter aqui, bem, vocês estão vendo o slide inteiro? Era para estar em modo de apresentação, vou colocar dessa maneira. Isso, então, ambiente urbano, né, nós temos, então, onde estão essas hortas urbanas, né, onde vivemos? Isso, meio urbano, não só a Campo Grande, não só o Brasil, mas no mundo. Nós temos a agricultura periurbana, então, aqui em Campo Grande, ao menos, a gente, dependendo do local onde você vai, você vê que existe grandes hortas e comerciais, né, de agricultores familiares que trabalham ali naquele espaço, né, diariamente, muitas vezes pode até ser um trabalho secundário dele, mas é um trabalho voltado para o comércio, né, um trabalho que busca a geração de renda, né, geralmente está vinculado aqui nas áreas periurbanas, não tão central por uma questão de espaço, mas em alguns casos, dependendo da disponibilidade, pode ocorrer também, né, aqui em Campo Grande, isso aqui tem bastante ali para o lado do Monte Castelo, isso aqui tem bastante aqui para o lado da Avenida Nova, aqui perto do CMO, enfim, tem vários lugares aí que há concentrados de hortas urbanas, né, nesse sentido mais de agricultores familiares. Nós temos as hortas comunitárias também, como aquela do PECRA que eu comentei para vocês, existem em muitos lugares hortas comunitárias, hoje a gente tem uma horta comunitária dentro da escola onde eu atuo, depois eu vou comentar também com vocês, E as hortas comunitárias, elas têm sido bastante comuns, ou têm tido um bastante entusiasmo de muitas pessoas em vários lugares, né, não vou dizer que em Campo Grande a gente tem muitas, mas em São Paulo, ao menos, quando a gente procura informação, tem sempre, tem bastante, Curitiba também tem várias já, e aqui a gente ainda engatinhando, mas na perspectiva de crescer. A gente tem as hortas domésticas, então se você mora numa área urbana e você tem um espaço na sua casa, e aqui em casa tem um espiral de ervas, tem uma pequena horta, isso também está dentro do ambiente urbano, dentro do meu entendimento, também é considerado uma horta urbana. A gente tem as hortas escolares, né, que elas, dependendo do espaço onde elas se encontram, se não for uma escola urbana, também pode ser considerada uma horta urbana. Se for dentro do campo, vai ser uma horta numa escola do campo, não uma urbana, mas enfim, em todo caso, as hortas escolares também podem ser consideradas hortas urbanas. E aí a gente tem outras vertentes, que eu vou dizer já um pouco distantes da questão da agroecologia, como a hidroponia. Dias atrás, eu fui para Chapadão do Sul, minha esposa foi fazer um concurso, e aí enquanto eu esperava lá fora, de repente eu olhei e vi que tinha uma cobertura, e aí dei uma pescoçada em cima do portão e vi que era tudo hidroponinho, ou seja, uma pessoa pegou um terreninho pequeno, estabeleceu um monte de canos, de canaletas para cultivo de hortaliças num sistema de hidroponia. Tem alguns colegas que também trabalham com isso, especialmente aqui da Uama, em alguns lugares, que tem trabalhado com essa metodologia. A gente também tem a aquaponia, como sistema básico, em que as férias dos peixes, elas voltam para alimentar as plantas, as plantas purificam a água para os peixes. E também a gente tem o cultivo em vaso, mesmo quem não tem espaço, quem não está dentro dessas outras categorias, se a pessoa mora num apartamento, se ela tiver um vaso com uma planta, com uma hortaliça, por exemplo, é uma horta urbana? Eu acredito que sim, não necessariamente um vaso, mas quando eu estava em São Paulo, eu morava na casa de um senhor que a casa não tinha um metro quadrado de terra, não tinha nada, era todo a piso, mas tinham centenas de vasos para todo lado. tinha mora, tinha uvaia, tinha fruta, tinha flor, hortaliça, frutas, uva, então tudo dentro de vaso. Eu acredito que também o cultivo em vaso dentro do ambiente, dentro do espaço urbano é considerado uma horta urbana também. Os benefícios, porque as pessoas normalmente elas querem fazer ou participar de uma horta urbana? Os benefícios de uma horta, basicamente, de uma horta urbana, dependendo do tamanho, claro, é o combate à pobreza e à desnutrição, uma vez que a pessoa passa a ter o acesso a uma diversidade de alimentos, inclusive muito maior, então aquela pessoa que não tem renda, ela consegue muitas vezes ter acesso a uma diversidade alimentar maior, consequentemente, um combate à desnutrição. É uma oportunidade de geração de renda, especialmente aquela categoria que classifiquei como hortas periurbanas, interessante, muitas vezes também não precisa ser a horta periurbana, muitas vezes a pessoa ela pode ter uma horta pequena em casa, mas que o que ela produz ali, por exemplo, sementes criolas, que eu não sei se vai gerar uma renda, mas ela pode fazer trocas, de alguma maneira ela fazer parte de um sistema que ela possa se beneficiar também. Gestão sustentável dos resíduos, então, cerca de 50%, na verdade, cerca de 53, 54% do resíduo, do nosso resíduo doméstico no Brasil é matéria orgânica. Então, as hortas, elas, se fossem melhor planejadas dentro do ambiente urbano, elas poderiam atuar diretamente na gestão desse resíduo orgânico, fazendo justamente a compostagem desse material orgânico que as cidades produzem, e a partir disso, fomentar, então, essas hortas urbanas com esse adubo, com esse composto. Isso tem várias cidades no mundo que fazem isso, já, no caso, ou cidades ou empresas, muitas vezes, também trabalham nesse sentido, depois eu vou mostrar um exemplo. O benefício de um enverdecimento das cidades, isso é fantástico para quem gosta justamente de flores, gosta de ver uma beleza das plantas, quem tem a curiosidade, quem tem o apreço, pelo mundo vegetal, vou dizer assim, acaba enriquecendo os nossos ambientes urbanos. Também há um enriquecimento da nossa biodiversidade local, uma vez que essas plantas, elas não só acolhem uma fauna, mas elas, por si só, também já são uma rica biodiversidade, e aí a gente tem um resgate de pânques, de sementes crioulas, de variedades que a gente vai cultivando, tirando semente, replantando, então, são excelentes espaços para a gente manter, preservar e enriquecer a nossa biodiversidade. Também atua na coesão comunitária, quando no caso das hortas comunitárias é muito interessante, porque daquele ambiente, daquele trabalho, há o envolvimento das pessoas, daquele bairro, há então um entrosamento muito maior entre as pessoas, um cuidado, um carinho, uma relação mais íntima, mais próxima dessas pessoas, então são espaços de trabalhar junto, cultivar junto, a gente vai ter que dialogar o que vai fazer o que, muitas vezes a pessoa pode ser, por exemplo, uma pessoa super tímida, mas ali, de repente, naquele trabalho, ela começa a se soltar e começar também a se empoderar, então, esses espaços dentro do ambiente urbano, até porque também não dá para, dependendo do tamanho, não dá para se fazer sozinho, para se trabalhar sozinho, especialmente em horta comunitária, até por isso chamo de horta comunitária, pela quantidade, pelo número de pessoas, e também são excelentes como educação ambiental, para muitas pessoas que, filhos, por exemplo, que vão dentro desse espaço, posso dizer, com uma experiência própria pela minha filha, que sempre está comigo dentro da horta, nessa relação dela com as plantas, a relação dela com o espaço, com o alimento, potencializado por ela estar dentro desse ambiente, pela proximidade, poderia mostrar filmes, poderia mostrar livros, até tem uns livros aqui em casa que quando ela vai dormir eu mostro para ela da plantinha, da sementinha, etc. Mas ela pegar, ela ir na horta, ela colocar o pé descalço no chão, ela ver a plantinha, ela colher a plantinha, colher o tomate cereja e comer ali mesmo, isso, do meu ponto de vista, cria uma referência no indivíduo, na criança, ou no jovem, no adulto, ou no idoso, a educação ambiental não é somente para a criança, ela é para todas as idades, e ali dentro a pessoa pode se sensibilizar, cada um vai entender a sua particularidade do que, do seu olhar, na verdade, o que cada um olha, o que cada um presta atenção, o que cada um valoriza dentro desses espaços, né, uns vão para colher, outros vão olhar o mato, o outro vai olhar a doença, o outro vai olhar a diversidade, o outro vai olhar a temperatura do solo, vai olhar outras coisas, né, então cada um enxerga o ambiente também conforme as suas referências, né, conforme a sua vivência, conforme o que você traz de bagagem para esse ambiente. Então, as hortas, de modo geral, são espaços fantásticos para educação ambiental, para trazer uma proximidade do ser humano com a natureza. Antes eu comentei sobre as pessoas que saíram da zona rural e vieram para a zona urbana. Eu, os meus pais vieram da zona rural, né, para a zona, para a área urbana, eu não tive contato com a área rural, né, tive com os meus avós, né, mas muito esporadicamente, não fui de acordar e estar diariamente no ambiente rural, né. Então, esses espaços, eles também, no meu caso, especialmente, ele me ajudou muito, né, a enxergar, a conhecer a diversidade de alimentos, a descobrir como se plantar também, né, como se cuidar, enfim. Então, de eu ter uma proximidade maior com o meu alimento, né, um cuidado maior, né, etc. Basicamente, não comentei antes, mas eu comecei, né, o meu interesse pela horta, ele veio naqueles momentos em que a gente estava tendo uma liberação de agrotóxico, isso aí há alguns anos atrás, né, vinha esporadicamente um monte de agrotóxico e a campanha sobre de contos agrotóxicos e eu sempre criticando e preocupado com aquilo, né, então eu falei, tá, mas e aí, vou fazer o quê, né, então vou começar a mexer, né, e aí foi onde eu também fui, me interessei e comecei a me dedicar a participar dessas hortas, né, primeiro a comunitária lá no Pécora e depois mais, é claro, trabalhando aqui na escola. E as reduções das emissões causadas pelo transporte, armazenamento de alimentos. Bem, nesse sentido, né, imagina que muitos alimentos tinham que vir de determinado local distante. Há muitos anos atrás isso nem acontecia, né, porque a gente não tinha transporte, a gente não tinha equipamento, a gente não tinha estrutura para trazer uma grande diversidade de alimentos aos mais distantes municípios do Brasil, né, então é importante essas hortas, inclusive, para reduzir esse custo de logística e vou dizer, essas emissões, elas estão diretamente ligadas à mudança climática, né, e aí tem outros benefícios, inclusive, com relação à mudança climática, né, especialmente na questão do carbono, né, do acúmulo de carbono no solo, né, e etc. Mas aqui deixo só a questão da logística de trazer uma proximidade do ser humano com o seu alimento, né, imagina quando todas as pessoas vieram do campo para cá, não tinha uma, ou a pessoa mesmo não tinha um recurso, ou não tinha uma diversidade, e aí por si só ela também começava a ter suas próprias hortas em pequenos espaços, médios, grandes, enfim, para conseguir ter acesso ao alimento, né, mais barato, inclusive pela diminuição de custos. Então, as hortas urbanas, aí, dentro desse contexto, né, de sustentabilidade, só para a gente também, né, posicionar um pouco do que a gente está falando com relação aos debates globais, com relação à mudança climática, etc., né, eu acho que é um esforço que a humanidade tem, né, nos próximos 10 anos, que são esses objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, né, que é a agenda de 2020-2030, e muitas vezes a gente sempre está observando o que a gente faz com esses objetivos, como a gente consegue atender esses objetivos. Um do primeiro objetivo é a reedicação da pobreza, uma vez que essas hortas, elas podem trazer geração de renda, elas atuam dentro desse objetivo, acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável, né, e aí, quando a gente fala agricultura sustentável, a gente está falando especialmente da agricultura agroecológica, da agricultura orgânica, da agrofloresta, e etc., né, mais por esse viés do que um convencional. Quando a gente fala, apesar de eu ter trazido um monte de contexto sobre horta urbana, eu falo, olha, existem várias, né, recentemente, quando a gente fala em horta urbana, né, ou todos os manuais que vocês forem buscar na internet, normalmente, a pegada sempre é agroecológica ou orgânica, né, existe um ou outro texto que seja mais convencional, técnico nesse sentido, mas, de um modo geral, quando a gente fala em horta urbana, a gente está falando também de uma agricultura sustentável, porque não cabe, né, a gente ficar passando, por exemplo, agrotóxico dentro da horta da escola, agrotóxico dentro de um terreno que tem uma horta e que o vizinho, ou dentro da minha casa aqui mesmo, não faz sentido. Saúde e bem-estar, então, assegurar uma vida saudável, promover o bem-estar para todos, em todas as idades, né, trazer saúde, uma vez que esses alimentos têm uma complexidade nutricional muito maior, há um acesso a uma diversidade muito maior também, alimentos mais frescos, e, obviamente, né, como comentei, a segurança desse alimento de um modo geral pela ausência de agrotóxico ou adubo químico. e aí ele também dialoga com outros objetivos, né, como o trabalho decente, crescimento econômico, né, e aí a gente tem exemplos muito legais sobre isso, de países que realmente estavam numa situação de miséria e, através da, do cultivo de hortas, o agricultor passou a ter uma renda expressiva perante aquela sociedade, né. cidades e comunidades sustentáveis, uma vez que a produção diminui essa logística, né, traz uma proximidade entre o alimento e o consumidor, consumo e produção responsável, eu estou colocando todo mundo dentro do mesmo balaio aqui, né, não colocaria o hidropônico dentro desse, talvez, né, mas, enfim, acho que ainda é, quando eu penso em consumo e produção responsável, eu penso justamente no alimento também, né, agroecológico e orgânico, né, e a ação contra mudanças global do clima, né, então, que também no sentido da gente, né, todo o carbono que a gente produz, a planta, ela, né, capta o carbono da atmosfera, né, traz para a sua estrutura física, né, ela cresce e depois nós consumimos, né, e muitas vezes o resíduo dessa horta vai se tornar um adubo, então a gente está sempre fixando o carbono dentro desses ambientes, sem contar, né, a própria dimensão da temperatura, são ambientes mais frescos normalmente. E vida terrestre também, na medida que a gente está pensando em uma agricultura sustentável, né, que acabam sendo muitas vezes oásis, né, vendo alguns vídeos sobre hortas urbanas nesses últimos dias para fazer essa apresentação, a pessoa no meio de São Paulo, faz no quintal dela um pequeno jardim, coloca umas frutas, ela começa a ver, de repente, começa a ter uma diversidade maior de pássaros, de insetos, e etc. Então, tudo isso trazendo, e se você fizer também uma agricultura sustentável, né, no sentido da ciclagem dos nutrientes, da cobertura do solo, etc., fechando os ciclos, também a vida terrestre sempre passa, se torna muito mais abundante, né, uma vez que a gente começa a enriquecer com matéria orgânica, a fauna do solo naturalmente começa a bombar. Então, uma frase que eu achei muito interessante, né, e gostaria que a gente refletisse, o melhor alimento que você pode comer é aquele que você planta, né, no sentido de você saber, você ter acompanhado a germinação, o crescimento, o que aconteceu com aquela planta, sabe se tem adubo químico, se tem agrotóxico ou não. Então, dentro dessa, do momento em que a gente vive, em que agora, mais ainda, né, está sendo liberado ainda uma, se não me engano, nos últimos dois anos já foram mais de 500 agrotóxicos autorizados, é impossível a gente não comer agrotóxicos se a gente estivesse alimentando somente dos alimentos do mercado. Não é confiável, né, então isso traz também a importância da gente plantar, né, justamente para a gente ter confiança, do que a gente está comendo. E aí, é outro prazer, né, acredito que vocês já tenham plantado alguma coisa, quem não plantou, plante, né, porque é outro sabor, é outra, né, o prazer não é só do paladar, mas é também de você, né, da conquista, né, de quando você passa o ano fazendo alguma coisa e no final você tem aquele mérito, né, de você, poxa, olha, estudou pra caramba, passou ano pra lá, mas é coisa uma planta, né, quando você cuida dela com muito carinho, com, né, irrigando sempre, fazendo todo o cuidado necessário, e quando você colhe, a gratidão por você estar consumindo esse alimento é muito grande. Aí vou trazer alguns exemplos de hortas urbanas, alguns, os mais variados, né, mas antes, né, quando a gente fala em horta urbana, a gente está falando, veja que a gente meio que encaixa ela dentro do ambiente urbano, né, quando na verdade a perspectiva que nós deveríamos ter seria de um ambiente urbano sendo construído em conjunto com essas hortas urbanas, né, então, vou começar a mostrar alguns exemplos, mas gostaria que vocês estivessem nesse princípio, né, de que o ideal fosse que as cidades, elas fossem construídas, obviamente, com um planejamento, né, interagindo muito mais próximo com as hortas urbanas, né, então, como seriam nossas cidades se começássemos a instalar a produção e distribuição de alimento como principal foco do projeto urbano? O que seria necessário para converter isso em realidade? Então, imagina, de repente, agora nós tivemos um problema quase, não chegou a esse nível, né, com a pandemia, mas, imaginem que, de repente, ocorre algum problema e todo o nosso suprimento de alimento hortifrute que vem para a cidade onde você está, eu vi, de repente, ele cessa, não há mais, esses alimentos, eles não chegam mais na sua cidade. Então, o que fazer? Como que a gente vai fazer, então? Isso, né, se torna uma necessidade, né, da própria cidade. Infelizmente, eu estou colocando numa situação em que a gente precisa, vou dizer, até um caos para a gente tomar uma atitude, mas o correto fosse que a gente construísse as cidades de uma visão, vou dizer, preventiva, ou melhor, né, até proativa, no sentido de construir esses ambientes urbanos, né, em harmonia, né, trazendo as hortas urbanas para o maior, para a maior proximidade de todo o ambiente urbano, né, então, vou trazer um exemplo aqui, né, no caso de Cuba, né, Cuba teve um problema seríssimo, lá no final da década de 80, quando houve o embargo, né, eles tiveram que, foi interrompido todo o suprimento de alimento deles que vinham da, então, União Soviética, né, isso ali no final da década de 80, início da década de 90, e quando ocorreu isso, rapidamente, eles criaram um departamento de agricultura urbana e começaram a implantar algumas ações. Vou dizer, assim, desde já, eu queria deixar claro aqui no caso de Cuba, talvez seja o melhor exemplo que a gente tem global, não vou dizer hoje, mas, né, da implantação, naquela época, né, de uma, uma política pública, de uma sociedade que realmente estava envolvida, né, é diferente do que a gente está fazendo hoje, no caso, há um, eu aqui na escola, tudo bem, né, é uma escola municipal, e, obviamente, há um interesse da Secretaria Municipal de Educação nesse trabalho, mas, ainda estamos construindo, aqui em Campo Grande, inclusive, tem uma minuta de uma lei, né, sobre a agricultura urbana, ainda estamos construindo esse ambiente mais prático de estabelecer, de fato, a agricultura urbana, mas isso foi o que eles fizeram lá atrás, na década de 90. Então, uma das primeiras questões que eles fizeram foi adaptar a normativa, incorporando o planejamento do uso fruto, tornando não somente legal, mas também livre para adaptar terrenos sem uso e público à disposição do potencial território produtivo. Então, é você pegar a cidade e falar onde tem espaço ocioso, seja ele público ou privado, e como fazer com que isso se torne, de fato, produtivo. Então, a gente aqui no Brasil sempre tem muita questão dos capião, porque a pessoa não deixa entrar no terreno dela para depois a pessoa não vai mais querer sair, é um dos principais entraves, normalmente, e é inclusive importante toda a legislação, para justamente proteger o agricultor, o grupo de agricultores que vai estar fazendo um trabalho naquele terreno, mas também proteger o proprietário daquele terreno, daquele bem, para que ele também, quando tiver interesse de vender e construir alguma coisa, ele ter à disposição dele o bem dele. Então, isso foi uma das facilidades em ver o terreno, em facilitar a ocupação dos espaços, foi uma das primeiras medidas que eles fizeram. Segunda medida foi treinar uma rede de agentes de extensão, membros das comunidades, né, que monitoram, educam, incentivam a construir horta comunitárias no bairro. Quando eu leio isso, na hora me vem agraer, me vem cenar, me vem um monte de estruturas governamentais, mas que, infelizmente, elas não estão ainda, não conseguem dar conta, não conseguem dar conta do campo, quanto mais da cidade, né, então a gente tem ainda um déficit muito grande desse tipo de profissional, desse tipo de incentivo, né, de a política pública trazer muito, criar e fomentar muito mais agentes para o fortalecimento, para a construção dessas hortas, sejam elas urbanas ou mesmo no campo. Também criaram uma seed house, né, casa de semente, para promover recursos, para promover recursos, no caso, as sementes, né, e informação. Então, dentro dessas, dessas casas de semente, então, há cursos, livros, né, uma quantidade de, ali a pessoa, além da semente, ela consegue também acessar mais informações para conseguir fazer a sua horta, naquele caso lá, né. Estabeleceu também uma infraestrutura de venda direta de mercados agrícolas para tornar essas hortas rentáveis, né, então não adianta, e aí quem mexe com horta sabe da grande dificuldade ou do perrengue, que é você, muitas vezes, conseguir vender toda a sua produção, né, o que não acontece, normalmente é uma, sempre há uma boa parte de uma perda, né, e aí a gente vê, né, notem, quando alguém, né, na feira, vou dizer mesmo, o atravessador que leva a hortaliça na feira, ele chega com uma quantidade e a quantidade que ele leva embora, muitas vezes, essa que ele leva embora, dependendo da situação, muitas vezes, vai para o lixo, né, é, a gente aqui no Brasil tem criado sistemas, né, de, que possam ajudar, mas sem política pública envolvida, no caso das CSAs, comunidades que se sustentam na agricultura, mas que também aqui no Mato Grosso do Sul, melhor, aqui em Campo Grande, eles são muito incipientes, mas em todo caso, a questão da venda, ela é crucial para dar fluxo, para dar dinâmica em todo esse trabalho de horta, não adianta eu produzir e não ter para quem vender, ou muitas vezes eu produzir e não conseguir escoar, né, pode ser até para doação, mas, em todo caso, né, é importante ter formas de você conseguir escoar a sua produção. Então, lá em 1998, olha só, depois de oito anos, mais ou menos, eles alcançaram mais de oito mil hortas oficialmente reconhecidas, isso dentro do papel, né, seria lindo a gente ter um número parecido com esse no Brasil, né, todos os produtos orgânicos, uma vez que, né, também não tinha como se importar pesticidas, então, isso até ajudou, e cobre cerca de 50% da produção de hortaliças do país, então, na verdade, quando houve o embargo, o país, ele já tinha, ele tinha um déficit de 53%, na verdade, de produção, ele já produzia cerca de 47% das suas hortaliças que consumia no país, e depois, em oito anos depois, ele então consegue trazer esse outro 50%, né, para gerar, como não tem como comprar de outro país, né, para fomentar, para basicamente alimentar a população do país. Então, olha só, em 2001, olha o tamanho da estrutura que já se tornou, né, então, subprogramas atuais da agricultura urbana em Cuba, em 2001, então, você tem subprograma de hortaliça e condimento fresco, plantas medicinais, condimentos secos, plantas ornamentais, frutas, cultivo protegido, arroz, florestas, café e cacau, banana popular, raízes e tubérculos tropicais, folha arginosa, feijão, milho e sorgo, apicultura, avícola, né, parece que eu estou falando dos cursos do cenário aqui até, cunicultura, ovino, caprino, suíno, vaca, psicultura, controle, uso, conservação da terra, matéria orgânica, sementes, agricultura, brinagem, alimentação animal, comercialização, pequenas agroindústrias, não estou conseguindo ler aqui que tem um negócio na minha frente, e meio ambiente, então olha o tamanho da estrutura que se criou dentro de um órgão governamental, isso é muito legal. Então aqui um outro exemplo, né, saindo agora de Cuba, indo para Portugal, isso aqui é uma grande horta comunitária também, que são 224 parcelas, medindo 5 por 6 metros cada uma, e essas parcelas, elas têm esses baldes, né, que são as composteiras, então olha que interessante, muitas vezes a gente não tem para onde destinar o nosso resíduo orgânico, dependendo se você tem a composteira em casa, você composta em casa, mas, o interessante dessa horta é que ela traz justamente um espaço para a pessoa trazer o resíduo orgânico dela, compostar nesse espaço, e aí então usar como um adubo na horta, no espaço que essa pessoa cuida. Aqui como ele fala de parcela, não sei o que vocês, quando eu falo de horta comunitária, o que vocês visualizam, se vocês visualizam uma horta que tudo é de todos, ou uma horta que cada canteiro tem um dono, né, então são duas formas de se gerenciar normalmente, pode ter outras, talvez, mas, né, do que eu conheço, normalmente, né, você tem, no caso do pé, quando eu trabalhava, era, basicamente, tudo era de todos, e isso tinha algumas dificuldades, porque, era, alguns plantavam e outros colhiam, né, e aí é meio difícil isso, né, quando a pessoa vai vários finais de semana, trabalha, ela soa pra caramba lá, né, cria calo na mão para poder revolver o solo, prepara tudo, planta, e de repente, quando ela volta lá para colher, já não tem mais nada, porque alguém que não fez isso veio, né, e colheu, simplesmente porque é comunitário e tudo é de todos, então, em alguns aspectos, isso é muito legal, pode ser muito legal, mas se não houver uma coesão, um grupo bem informado, um grupo que tem uma comunicação boa, pode desestimular algumas pessoas, né, e aí você tem outras metodologias que são cada canteiro tem um espaço, no caso da nossa escola aqui, depois eu vou comentar melhor, a gente faz dessa maneira, cada pessoa ou família tem um espaço próprio, e dessa maneira a gente consegue inventar essa pessoa, qual é a assiduidade dela, como tem sido o trabalho dela, ela tá vindo, não tá vindo, é só olhar pro canteiro dela que a gente sabe como tá a relação dela com aquele espaço, né, que ainda, os bonecos ainda fazendo um pouco de graça, né, espantalho. Bem, aqui uma manchete, super estranha, na verdade, né, a maior horta urbana do mundo, abre sobre os telhados de Paris, né, isso aí, vou dizer uma fake news, né, porque depois ele fala 14 mil metros quadrados, né, seria aí um hectare e meio, se a gente considerar essas hortas periurbanas, né, aqui em Campo Grande, não sei se vocês conhecem o Luiz Cobalchini, ali ele tem esse espaço atualmente, e já antigamente tinha quatro, cinco hectares de horta produzindo, né, então, é mais no sentido, e aqui eu chamo a atenção mais pela terminologia, no caso da, que traz, desassocia o movimento de horta urbana, vamos dizer assim, à medida que ele quer trazer, por exemplo, quando ele fala que ele é a maior horta urbana do mundo, é quase como a competição, assim, de querer dizer, ele fala, eu tenho a maior, é como na verdade isso não deveria ser uma preocupação para quem entende os princípios, para quem de fato agriculta, né, se é maior, se não é menor, o que importa é ter saúde, o que importa é as pessoas estarem felizes, o que importa é a coisa, né, tem uma outra coisa que a gente às vezes, né, quer, tem um sentimento ali de posse, ah, foi a primeira, mas você nem sabe se foi a primeira, é muito difícil você ter registro sobre isso, né, mas muitas vezes o nosso ego, né, quer dizer que aquilo é ou não é, muitas vezes até deturpa, né, porque inclusive, menospreza o trabalho que muitas pessoas anteriormente fez, né, então, esse caso aqui de uma horta urbana, ela é, vou dizer, tão artificial que ela não seria impossível da gente fazer isso dentro da nossa casa, não que seja impossível, mas, assim, não seria tão amplamente praticada pelas pessoas sem necessidade de toda essa tecnologia, e também pra mim não faz muito sentido, porque boa parte aqui também é a hidroponia, né, então pra mim a horta urbana, ela traz, né, em termos, vou dizer, de uma maneira mais ideológica, essa proximidade do ser humano com a Terra, né, então, de você colocar a mão na Terra, de você realmente, eu não vou dizer sujar as mãos, mas você justamente, né, enriquecer as mãos de micro-organismos, né, de você trazer um pouco da Terra na sua unha, eu acho que isso é a gente justamente agricultar, né, tudo bem que pode-se considerar isso também como agricultura, mas ela, do meu ponto de vista, ela não traz, ela não aproxima o ser humano do objetivo que a gente quer com uma horta urbana, que é aproximar o ser humano da natureza, né, aproximar o ser humano, aqui, no caso, aproxima até do seu alimento, né, tudo bem, mas ainda é muito pelo resultado e não pelo processo, eu vou dizer assim, não pelo cuidado, né, não pelo, pelo, o que eu vou colocar no solo, né, pra, né, o meu resíduo orgânico de casa, eu vou fazer o composto pra, então, né, incorporar na minha horta, e a partir disso também o meu alimento ser mais rico, etc, né, mais saboroso, tudo mais. Então, aqui um exemplo, aqui um exemplo, né, pra quem gosta de coisas modernas, né, em Los Angeles, né, uma horta, né, urbana e, né, num canteiro simples, que de alguma maneira, né, traz também, mostra pras pessoas, aproxima a pessoa, de alguma maneira também, do alimento. aqui um exemplo curioso, né, lá na China, não sei se vocês chegaram a ver isso, né, as plantas invadem apartamentos de prédios licenciais na China. Quando se fizeram esses apartamentos, são muito torres, né, se trouxe uma pegada bem ecológica, de se colocar plantas, etc. Hoje em dia, poucas pessoas moram nesses apartamentos, porque não conseguiram manejar a vegetação, né, então a vegetação está explodindo dentro desses apartamentos, e as pessoas, né, que aquilo que na verdade foi uma febre para comprar, e rapidamente todo mundo comprou, hoje já ninguém mais tem interesse nesses apartamentos, de um modo geral, tá, e aí na reportagem ele traz dois problemas, um, o uso, o crescimento da planta e a falta de manejo, e o outro, é, começou também a surgir insetos, né, a partir do momento que você passa a ter também vegetação, começa naturalmente a ter outros animais, e aí muitos moradores também não ficaram felizes com isso. Então, olha que, né, às vezes a gente planta, mas se a gente não planejar, e não estar atento, né, e aí vai, depois eu vou falar da parte do manejo, inclusive, né, tudo pode, na verdade, ser um desastre, né, se a gente não se planejar, e não pensar melhor em como as coisas vão, como as coisas vão se construir, como as coisas vão fluir, né, a semente, ela, eu posso pegar uma semente de atobá de 5 centímetros e colocar no chão, né, só uma sementinha, né, mas daqui 50 anos vai estar um monstro de uma árvore, né, então é importante a gente sempre ter essa perspectiva do que estamos plantando, onde estamos plantando, e qual será a nossa ação sobre esse plantio, né, como será o nosso manejo. Aqui eu trago daí, também um exemplo aqui do Brasil, do shopping aqui de São Paulo, acho que é muito legal essa, essa experiência, tá, e eu vou querer mostrar para vocês também. Então, eu vou botar aqui no vídeo, aqui estão vocês, e eu vou botar aqui no vídeo, não vai chegar lá. E aí O que será que aconteceu? Vamos tentar atualizar. E aí se vai, se não. Então, ficou sem. Não sei se eu conto também da vídeo chamada, aqui. Bem, então não vou conseguir passar, vou voltar. Basicamente, hoje, no caso do shopping, não sei se vocês conhecem o shopping Eldorado, em São Paulo, que fica do lado da Avenida Rebouça, perto da Marginal Pinheiros, eles construíram, não lembro o tamanho dessa horta, que eles fizeram em cima do telhado do shopping, basicamente hoje, todo o resíduo do shopping, ele é compostado, e vai para essas caixas de produção de alimentos, então, não lembro a quantidade de, são várias toneladas, que eles processam, basicamente eles só pegam o resíduo da praça de alimentação, resíduo orgânico, colocam um pouco de serragem, inoculam micro-organismos, e passam, então, por uma determinada máquina que faz o processo de compostagem. O que eu acho muito interessante, muito legal aqui, é que quem se beneficia dessa horta são os funcionários, os funcionários que fazem, que colem, levam para suas casas essa produção. Isso eu acho muito legal, um trabalho, vou dizer, na tecnologia social, talvez, um trabalho de responsabilidade social da empresa com seus funcionários, uma vez que fecha o ciclo, o que era lixo, se torna composto, que se torna alimento, que favorece aquele funcionário, que justamente foi quem estava lá, também trabalhando a limpeza, e retirando aquele resíduo. Aqui ainda tem outras vantagens, também, para a gente ver que a horta, também, ela não é só alimento, como essa horta aqui em cima, segundo, no vídeo, tem um diretor do shopping que fala que também houve a redução da temperatura interna do shopping, então, com isso, também houve uma diminuição do custo com o ar-condicionado, e aí eles estavam, numa época, querendo, não sei se já fizeram isso ou não, mas usada é a água do cotejamento dos ar-condicionados para fazer irrigação. Eu não sei se tiveram ou não, mas, enfim. Então, isso é uma experiência super legal, um dia que forem para São Paulo, se ainda conheçam, mas também, depois, dêem uma olhada aí nesse vídeo, por exemplo, que eu achei bastante interessante. Então, para que qualquer sistema alternativo de alimentação seja exitoso, isso requer implementar mudanças estruturais e fundamentais nas políticas e níveis de planejamento. E aí, complementando aquilo que eu havia falado no início dos exemplos de horta urbana, sobre a questão do planejamento da cidade. Então, precisamos, e aí, não sei se algum de vocês tem, trabalha com determinadas instituições governamentais que possam atuar nesse sentido, ou ONGs, etc., mas a gente precisa fazer com que essa estrutura caminhe junto, que a cidade se expanda e, em conjunto, também se expandam as hortas urbanas. Aqui em Campo Grande, participei da audiência pública, que falava sobre um programa de horta urbana aqui em Campo Grande, e achei muito, há muito, umas coisas estranhas, por exemplo, porque, no caso, selecionaram toda a região que eu moro, basicamente pegaram um mapa, viram onde não tem casas, então, aqui vai ser as hortas urbanas. E não é por aí, o ideal fosse que cada bairro tivesse a sua horta urbana, em cada polo da cidade houvesse um grupo de agricultores, houvesse não só um, mas várias hortas urbanas. Então, eu que estou aqui muitas vezes, pelo Cerrado em Pé, às vezes a gente vende produtos, eu já sei o custo que é para eu ter que atravessar a cidade para entregar produto, imagina o agricultor aqui tendo que atravessar a cidade regularmente para encontrar produto, para levar produtos, encarece isso, isso é contar o tempo, que é o que o agricultor precisa para isso, e estrutura. Então, o ideal é que a gente, as hortas urbanas estivessem intrínsecas, eu vou dizer, dentro da nossa cidade e em todos os locais. O que não falta, em Campo Grande, o último dado que eu tinha visto, era que mais de 50% da cidade eram vazios urbanos. Eu não sei que ponto que eles consideravam, se consideravam essas fazendas aqui atrás também ou não, mas a questão é que todo bairro tem terrenos disponíveis, sejam eles públicos ou privados, que vão pensar no privado de que maneira pode ser feita e no público fomentar da maneira que deve ser feita também. Alguma dúvida? Alguma coisa? Tudo bem? E aí, como a gente faz mais então do que isso? Como a gente vai, a gente vai para onde? A gente vai fazer a horta? Todo mundo está me ouvindo, a gente vai... Então, mesmo que você não plante, mesmo que quem está me ouvindo não cultive uma horta, é fundamental que a gente diminua a distância física e conceitual entre nós e o nosso alimento. Então, ah, poxa, olha, eu não tenho tempo, cara, eu tenho gato, eu tenho cachorro, eu sempre regaço nas plantas, não dá, não dá, não dá. Tá, mas então o que eu posso fazer? Então, de um modo geral, hoje o que se tem tentado muito, eu vou dizer, pelo menos, não sei, dentro da minha bolha ou eu com os meus amigos, enfim, não sei, ou dentro das minhas leituras, é aproximar o agricultor do consumidor. Uma das tentativas é justamente a CSA, que eu comentei antes, em que a pessoa, ela paga para o agricultor, o agricultor produz, então depois retorna a ela. Se houver algum problema, no caso da CSA, de um modo geral, se houver algum problema na produção, a GI ou o IMATOTU, o consumidor continua pagando por agricultor, mesmo sem ter o alimento, porque ele entende que o agricultor, ele precisa ter estrutura, ele precisa, não pode, ele é um elo, vou dizer fraco, que muitas vezes a corda estoura nele. Ah, deu problema na bomba, vixe, se esse cara não se ajeitar rapidinho para ele irrigar toda a horta dele, ele perde tudo, e aí como é que faz? Então, quando você tem a CSA, em tese, você tem, deveria ter o chamado core group, né, que várias pessoas ajudam esse agricultor nas suas dinâmicas, tanto do agricultar, quanto da venda, da entrega, etc. Eu participei da CSA aqui em Campo Grande do Cerrado, na época que o Gil estava aí, depois ele foi embora, a CSA passou depois para o Cobalquini, mas o Cobalquini, volta e meia conversa com ele, ele critica, reclama, como posso dizer, está infeliz no sentido da falta desse amadurecimento do grupo, porque eu vou dizer assim, não sei se alguém que está me ouvindo tem, não sei se eu tenho, talvez também não tenha, porque eu já tenho um monte de coisa para fazer também, compreendo, né, que é difícil, mas o ideal é que tenha esse core group de pessoas que falam, não, olha, o Cobalquini, no caso dele, você só produz, só produz, o que está precisando, como é que a gente tem alguma coisa que está necessitando a mais, quais são os alimentos, como que a gente pode também, inclusive, daí o core group seria um grupo pequeno, que seria, vamos dizer, o coração que dialoga com o agricultor e aí tem todos os consumidores maiores, mas esse core group ele também tem o objetivo de trazer os consumidores para dentro da horta, para se relacionar com o agricultor, para quem sabe ajudar no plantio, para quem sabe ajudar na colheita, fazer alguma coisa, ter proximidade, então, mesmo que não tenha, a gente não tem esse excesso aqui, então vai fazer o que? A gente vai, quando for comprar, vai numa feira, olha, o senhor é quem produz? Não, não sei o que produz, eu compro lá no Ceasa, então tá, muito obrigado, passou numa horta, falou, ô senhor, tudo bom, o senhor, a gente aqui em Campo Grande tem várias hortas, tem vários lugares muito legais, inclusive, para, a gente para ali, então, conversa com o agricultor e fala, como que você produz seu alimento? Como que é a sua produção? Então, vou botar também no chá. Tá, então existe essa questão física, a gente diminui a distância física entre a gente e quem produz o nosso alimento e conceitual, no sentido da gente também se empoderar do termo agroecologia, por exemplo, da gente se empoderar da diversidade de alimentos existentes, muitas vezes a pessoa, aqui, por exemplo, na escola, foi muito curioso, porque a gente produziu bastante espinafre, aí fomos vender espinafre na frente da escola, ninguém pegou espinafre, é um preço, assim, muito, né, tipo, 1,50, um espaço bem grande de espinafre. Então, as pessoas não conheciam espinafre, nunca tiveram acesso, não tem acesso ao espinafre, não como. Então, para elas também foi o que que é isso, né, então, de alguma maneira, a gente precisa, precisamos nos aproximar do que está no nosso prato. Então, hoje, ao meio-dia, quando você sentar para comer, ou agora, você deve estar me ouvindo e comendo, de onde veio esse alimento, né, o que que tem nesse alimento, ele é ultraprocessado, ele é in natura, ele é um processado, né, eu tô aqui, enquanto falo com vocês, tomando um chá de guavira, né, essa guavira aqui, não sei o que eu colhi, mas tô com ela aqui em casa, tirei a polpa, desidratei a casca, a semente, triturei, e agora, pra mim, tomou um chazinho, chamado especialia de guavira. Aí, pra mim, isso é lindo, né, eu tenho um chá de com o alimento. Beleza? Família aí, tudo bem? Então, beleza, agora vamos entrar, um pouco mais na parte do passo a passo, da horta, aqui, algumas capas, de manuais, sobre horta urbana, né, enfim, de como construir uma horta, eu fui pegando um pouco de cada um, e construindo aí, conforme também, uma experiência, algo pra falar com você. Bem, esse bolo, ele representa, na verdade, o não bolo, né, então, não é uma receita de bolo, tá, então, quando você aí, onde você estiver, quiser fazer uma horta, não é uma receita de bolo, o que eu irei falar aqui, são questões gerais, mas você vai ter que olhar pro seu ambiente, você vai ter que se relacionar com ele, aprender com ele, e a partir disso também, começar a ter suas experiências, seus resultados, e aí, então, se ponderar melhor sobre o que você tá fazendo, tá, então, vou falar aqui algumas informações, mas lembre-se sempre que, não é uma receita, cada caso, é um caso, o seu terreno, é um terreno, o nível de argila, de, a quantidade de sol, a quantidade de vento, a qualidade e quantidade de água, a declividade, né, o próprio tipo de solo, novamente, o tipo de insumo que você vai ter, né, a acessibilidade desses insumos, são particulares de cada um, tá, então, vou falar de modo geral, vou falar o que eu faço, normalmente, e aí, vocês vão tentando se contextualizar, conforme daria pra vocês fazerem aí, então, o primeiro passo é escolher o local, né, então, onde eu vou fazer minha horta, eu quero fazer uma horta, então, onde vai ser essa horta, e que tipo de horta, vai ser uma horta, só pra mim, aqui no meu quintal de casa, né, aqui no meu quintal de casa, tem, tem condição, ok, no caso, aqui, a gente, uma das primeiras, principais condições, pra ter uma horta, é ao menos 5 a 6 horas de sol por dia, tá, se você tem menos sol do que isso, algumas plantas, como, por exemplo, o alface, ele a gente chama de estiola, né, em vez de crescer lateralmente, ele solta um pendão pra dar flor, né, então, você muitas vezes não consegue produzir muito bem, então, você precisa de sol, dentro do seu terreno, você precisa ter acesso a água, em quantidade e qualidade, e isso é muito importante, há manuais que falam que você deve fazer análise da água, que você vai usar na sua horta, porque uma água contaminada pode trazer muitas doenças pra quem for consumir aquele alimento, seja pela água utilizada na irrigação, seja pela água utilizada na limpeza daquele vegetal que foi retirado da horta, né, então, ah, tudo bem, a minha irrigação é água linda, aí você tira o material de lá e leva pra uma outra água, que talvez não seja de uma qualidade tão boa, então, a qualidade da água é fundamental, é importantíssimo, pra gente não trazer doenças pras pessoas, cólera, pra titear, tem uma série, né, escitossomose, existe uma série de doenças transmitidas por água contaminada, então, esse, pra quem quer ter horta, e vai querer usar, por exemplo, uma água de poço, uma água do rio, tem que tomar muito cuidado, né, no caso da horta de, da horta, desculpa, no caso da água que vem da rua, você, ok, que é uma água, em tese, limpa, mas aí você passa também a ter uma restrição na quantidade, maior, uma maior restrição na quantidade, porque o custo da sua água também pode ser bem alto, dependendo do tamanho da sua horta. Então, o solo, como é que esse solo desse seu local, né, ele tem entulho, ele tem pouco entulho, uma coisa, normalmente, quando a gente vai fazer horta, você vai encontrar algum entulho ali, mas como que é esse entulho? É muito entulho, né, é só uma camada de solo em cima e embaixo é só entulho, e o que você vai fazer se for isso, né, então, muitas vezes, não vale a pena trabalhar num espaço como esse, né, e também livre de contaminantes, muitas vezes, o que foi colocado ali em cima, qual é o histórico daquele solo, muitas vezes a gente consegue ver isso até pelas ervas daninhas, né, que estão ali, que podem ser bioindicadoras, tá, no caso de óleos, até mesmo agrotóxicos, dependendo do local, né, algum contaminante eletrodoméstico, coisas que possam realmente, o local onde as pessoas fazem, queimam o lixo, né, tudo isso traz contaminantes para o solo, que podem chegar a ser o alimento. Então, encontrei o meu local, tá, então, no princípio, esse aqui é o meu local, tem bastante sol, o solo aqui está ok, né, existem cuidados, aí depois eu vou falar um pouco mais do solo, mas, enfim, tem o espaço. e a segunda coisa é dimensionar o canteiro, então, tá, eu tenho esse espaço aqui, vou dizer que esse computador aqui, o croquis da minha horta, então, qual que eu desenho dos meus canteiros? Eu vou querer canteiros só retos? Vou querer canteiros em forma de mandala? Vou querer canteiros circulares? Canteiros em forma de estrela? E aí, particularmente, sugiro, né, uma criatividade, para hortas comerciais, hortas grandes, é fácil o canteiro reto, né, só um canteiro reto, retangular no caso, né, mas eu já não acho ele tão bonito, tão criativo, quanto uma horta mandala, como uma horta, né, com outro desenho que não, o traço reto, né, então, à medida do possível, tentem dar um desenho para o seu canteiro, que, um, claro, potencializa o uso do espaço, ou seja, ocupa bastante espaço, a gente tem normalmente as bordas, né, que dá para fazer canteiro, e aí, só que nessas bordas normalmente tem muro, se tem muro, pode ter mais sombra, então, quais vão ser as plantas que vão ficar próximo mais do sol, mais da sombra, no caso, né, plantas de sombra, né, um anamia, taioba, né, vão ficar por ali, por exemplo, açafrão, né, então, aí quando a gente, ok, então, o que eu gostaria, já está na minha cabeça, o que vai ser a minha horta aqui, aí a gente pega o barbante, com estaquinhas, e desenha onde vai ser esses canteiros, né, porque muitas vezes a gente imagina algo, ou começa a trabalhar, e de repente você vê que está ficando um meio troncho, que não, se você for só no olho, então vale a pena você gastar, investir um pouquinho de tempo, na verdade, para colocar com estaquinhas um barbante, e olhar e falar assim, não, assim vai ficar, o tamanho vai ficar legal, né, assim você visualiza melhor, como vai ser a sua horta, lembrar sempre do carrinho de mão, né, se o carrinho de mão vai entrar ali, se vai, muitas vezes pode ser uma horta também, com acessibilidade para cadeirantes, então, qual que é o tamanho que eu vou deixar para a passagem dessas pessoas, né, ou do carrinho de mão até mesmo, e aí depois nisso, né, quando você cria esse barbanjo, também você já é o momento de você avaliar a irrigação, né, onde vai estar a sua irrigação, de onde vai vir a água, e como vai ser instalada, né, muitas vezes a ferramenta que você tem, por exemplo, no caso, uma mangueira Santena, que eu vou mostrar depois, se for hortas muito pequenas e mandala, ela vai dobrar e ela não vai fazer uma boa irrigação, seria melhor uma microaspersão, né, então daí você vai avaliar como vai ser feita a sua irrigação, e o que você vai precisar, inclusive, para isso, né, aí com o tamanho dos canteiros, você pode dimensionar também, melhor a quantidade de insumos, então é com, a partir do momento que eu sei o tamanho dos meus canteiros, só medir eles, olha, mais ou menos o tamanho é X, aí você consegue calcular melhor a quantidade de adubo, a quantidade de calcário, a quantidade de pó de rocha, a quantidade de palha que você vai usar, a quantidade de água que você vai usar, então, e também a quantidade de produção que você vai ter, né, então, a gente dimensiona o canteiro, dimensiona onde vai andar, né, então, a partir daquela dimensão, a gente sabe que, olha, minha área de cultivo é de 20 metros quadrados, então 20 metros quadrados, normalmente produz quanto daquilo que você vai produzir, né, normalmente a gente também, é, zela por canteiros na direção norte-sul, né, isso para otimizar, para o aproveitamento melhor do sol, né, lembrar que no inverno o sol, ele dá uma baixada, e aí se a gente tem os canteiros, né, o sol medido aqui, os canteiros, eles estão norte-sul, e o sol, ele passa sentido leste-oeste, né, então a insolação em cima dos canteiros, ela é mais uniforme, ela é muito melhor, se a gente coloca os canteiros no sentido leste-oeste, no inverno, por exemplo, quando o sol abaixa, há o risco muito grande de uma planta também fazer o sombreamento sobre a outra, né, e você não, né, otimizar a entrada de luz dentro do seu canteiro, então, de um modo geral, não é uma regra, tá, depende da declividade, depende de, né, uma série de fatores, mas a gente normalmente busca trazer o canteiro no sentido norte-sul. Como é que é esse seu espaço? Ele vai precisar de um quebra-vento, né, então é uma área bem aberta, bate muito o vento, qual que é o problema do vento? O vento, ele desidrata a planta e o solo, né, ele evapora a água que está no solo. Então, imagina o nosso cabelo, né, a gente toma um banho, daqui a algumas horas o nosso cabelo está seco, né, mas o couro cabeludo está úmido. Então, o vento, muitas vezes, né, a gente, ele é o que seca, né, o solo seca a planta. Então, dependendo da situação, a gente precisa construir um quebra-vento. Aí você vai usar margaridão, você pode usar aí, né, árvores, se for o caso, próprio bananeiras, eucalipto, fazer um canteiro agroflorestal para formar uma massa vegetal e amenizar o vento, né. Esse terreno, ele está sujeito a alagamento ou encharcamento, né, então, se o terreno tiver essa condição de, aqui encharca, então, ou você vai ter que, provavelmente, ou você vai colocar plantas que agostam desse ambiente, prova safrão, como eu tinha comentado, ou você, então, vai subir o canteiro. Então, você vai fazer com o canteiro, aqui na escola, a gente tem um solo bastante arginoso, e aqui a gente precisa subir o canteiro, a gente passa com o trator, com o encanteirador, e a gente sobe ele, né, cerca de 30, para 40 centímetros, para justamente ele poder respirar, para a raiz da planta poder respirar. Então, para quem tem esse tipo de cenário, uma das saídas é levantar o canteiro para você conseguir trazer ar para dentro do solo, né, lembrando que o ar é fundamental para as plantas, vamos falar disso um pouco mais para frente. Então, agora para falar do solo, é importante a gente só dar uma olhada no solo, como que o solo é originalmente. A gente tem lá a rocha, né, nossa rocha matriz, rocha mãe, né, que é a formadora de todo esse solo, quem dá, quem muitas vezes é originária do material. A gente tem o horizonte C, que são os fragmentos soltos e desagregados de rocha, muitas vezes onde tem água, inclusive. O horizonte B, né, que é o solo mineral com os listiviados do horizonte A, matéria orgânica é quase ausente, então o horizonte B, e aí, o mais importante para a gente aqui é saber o horizonte A e o horizonte B, né. Quando a gente vai trabalhar num canteiro, dependendo da área que você vai trabalhar, você olha aquela área, poxa, é uma área que tem um solo bem fértil, né, você pega que lá está cheiroso até, assim, de matéria orgânica, é rico, esse horizonte A, né, ele é abundante de matéria orgânica, de humus, de viva, de raiz de planta, né, ele é rico, então você deve preservar esse horizonte A. Muitas vezes a gente, daí quando vai preparar o canteiro, tira esse horizonte A, depois vem lá embaixo, trabalha só o horizonte B, e depois volta com o horizonte A, justamente para manter essa estrutura. O que acontece se a gente inverter, por exemplo, como é, no caso, se a gente passa a máquina, a máquina, dependendo da máquina, ela mistura tudo e homogeneiza, né, esse solo. Os fungos e bactérias que vão estar aqui no horizonte A, os insetos, muitos insetos, inclusive, que forem parar lá embaixo, no horizonte B, é um ambiente muito, especialmente pela ausência de ar, de oxigênio, esses micro-organismos, eles irão morrer. Então você vai ter uma perda de diversidade, de fator biológico, dentro do seu solo, se você misturar. Agora, se o seu solo é um solo de achão batido, que você nunca trabalhou ele, que não tem uma camada de matéria orgânica, então você pode, aí você fica mais livre para passar maquinário. Mas isso vai de caso a caso. Aqui na escola, eu gostaria muito de manter, por exemplo, o horizonte A, o horizonte B, às vezes, quando eu estou com enxadão, eu faço isso em alguns canteiros, mas como é muito grande, eu ganho tempo com o trator, com o encanteirador, que ele mistura tudo, depois eu volto a fazer adubação, eu tenho que fechar o olho para isso, e falar assim, não, não dá, porque, senão eu não ganho tempo, senão eu não dou conta de dar manutenção no espaço. Então, cada caso é um caso. Preparo do solo. Então, vou lembrar que, para quando a gente for plantar, é muito importante um solo fofo, ou seja, aerado e fértil. As plantas, pessoal, elas respiram pelas raízes, tá, isso é muito importante. Não sei se alguém já cultivou, mas é muito legal quando a gente cultiva em um solo bastante argiloso, e um solo bastante arenoso. O solo arenoso, normalmente a planta, ela cresce com uma velocidade, pelo menos as minhas experiências, fantástica. E o que eu tenho sempre observado é, especialmente por conta dessa aeração, de permitir que a planta respire. Então, não adianta a gente colocar a planta num solo, num chão batido duro, ela não vai respirar, e certamente ela vai ter bastante problema para se desenvolver. dependendo da planta, pode ficar ali viva, mas sofrendo. Então, quando a gente for fazer esse trabalho, tem aqui um solo, né, pronto, a gente tirou aqui qualquer entulho, limpou, vamos começar, já fez o desenho da horta, do canteiro, agora vamos preparar esse canteiro. Já tá aqui delimitado, bonitinho. Ferramenta. Normalmente, nós, para fazer canteiro, utilizamos o enxadão, que é essa ferramenta que tá aí. Tem enxadões melhores, piores, onde a gente tenta usar um enxadão bem pesado para ele conseguir aprofundar bastante. O solo, ele deve ser descompactado a uma profundidade de aproximadamente 20 centímetros, né, mais do que isso daqui, basicamente isso. Bastante. Então, pensando naquela estrutura do solo que eu tinha comentado com vocês, o que a gente faz? A gente vem com o enxadão na parte de cima, traz a parte orgânica, depois vai com o enxadão lá embaixo e afofa o enxadão, com o enxadão a parte daquele horizonte B, que é mais pobre em matéria orgânica, mais pobre em oxigênio e a gente afofa ele lá embaixo. Depois, com o enxadão, a gente consegue fazer isso mais cuidadosamente. Depois a gente volta esse horizonte A para o nosso canteiro. Outra ferramenta, essa aqui que a gente usa na escola, também tem o trator e tem o tratorito, né, que é o motocultivador. Então, para quem quer ter ganho de área, poder realmente, não ter tanto calo na mão, inclusive, a gente usa o tratorito. Mas, como eu disse, ele tem essa, o problema de ele misturar todo o solo. Então, tá, então, revolvi o meu solo, meu solo está começando. Uma das principais questões que a gente deve pensar, e depois eu vou ter um outro slide para falar um pouquinho melhor sobre o pH, boa parte dos solos brasileiros são solos ácidos. E um solo ácido impede que a planta consuma, que ela se alimente adequadamente dos minerais que estão no solo. Você pode ali botar a quantidade de adubo que for, tá, mas se o solo tiver ácido, a planta não consegue acessar esse mineral, ela não consegue acessar esse nutriente. Tá, então, o que a gente faz com isso? Isso aqui é interessante é fazer uma análise de solo, mas se você fizer uma análise de solo, você vai saber o pH do seu solo, e aí você pode fazer uma correção melhor. Aqui, quando eu coloco aqui o uso do calcário, aproximadamente 150 gramas por metro quadrado, 150 gramas por metro quadrado, de um modo geral, tá, existem aí várias particularidades. 150 gramas por metro quadrado para cada ponto de pH. Então, se eu tenho um solo, por exemplo, com 5, o ideal é que os nossos solos estejam entre 5,5 e 6,5. Quanto mais neutro, acho que 6, o pH varia de 0 a 14, 7 é neutro. Quanto mais 6,5 e 7, melhor. Então, se eu estou com um solo de 4,5, por exemplo, vamos considerar 4,5, para eu chegar em 6,5, eu vou colocar 300 gramas de calcário por metro quadrado, de um modo geral. Calcário, existem vários, existe o calcário calcítico, existe o calcário dolomítico, existe o calcário magnesiano, né, então o calcário dolomítico é o calcário que, o melhor calcário, que a gente normalmente usa, e ele é melhor porque ele também tem uma quantidade maior de magnésio, tá, então ele tem outros minerais que favorecem também o desenvolvimento da planta. Então, se você for lá, falar assim, ah, eu quero comprar um calcário para passar lá na minha horta, eu falo, mas eu quero calcário dolomítico, tá, não vale a pena se atentar a isso, depois eu pesquisei mais sobre isso. O calcário, a gente mistura ele em todo o solo, então, quando a gente fez lá, por exemplo, a delimitação do canteiro, eu normalmente, primeiro já venho com o calcário, porque daí, na hora que eu vou afofar, eu já incorporo o calcário. Se você primeiro abrir o canteiro, depois jogar o calcário, na hora que você vai ter que revolver de novo para misturar esse calcário no seu solo. Então, uma das, interessante, a hora que, vou começar, já jogo o calcário para incorporar ele à medida que vai trabalhando. Cinza, a cinza, ela é uma excelente fonte de potássio, cálcio e magnésio. Ela também se mistura no solo, só que essa cinza, é uma cinza, não é qualquer cinza, é cinza que não dá suco churrasqueira, tá? A cinza da churrasqueira, ela tem gordura, ela tem sal, então a gente não usa ela na horta. Agora, a cinza do fogão a lenha, aqui na escola, a gente pegou cinza de um silo, que eles usam para secar grãos, a gente pegou a cinza deles para espalhar na nossa horta. Então, entra o calcário, potássio também, no caso de cinza, mistura para fazer a base, vamos dizer assim, tá? É interessante quando for mexer com cinza, peneirar também, peneirar essa cinza, porque muitas vezes ela pode ter prego, pode ter um monte de outros objetos lá dentro que não são interessantes para a horta. Isso aconteceu comigo aqui, eu tinha pegado dentro desse silo, e aí, na hora que eu fui usar, estava tudo cheio de prego, porque eles usavam basicamente madeira de poste, etc., então tinha muito ferro no meio, então foi necessário peneirar. Aí a gente depois, né, misturou, beleza, aí eu primeiro já faço, daí já, com um rastelo, já desenho o canteiro, já dou uma nivelada nele, depois entro com estercos e composto, né, que daí são fontes de nitrogênio especialmente, e entro com ele de uma maneira mais superficial, lembra quando a gente falou antes dos horizontes do solo, que o solo A, ele tem uma riqueza maior de matéria orgânica em cima, então eu também normalmente faço daquela maneira, jogo composto ou esterro que eu tiver em cima do canteiro, e aí com rastelo eu só dou naquele rastelo mais de ferro, incorporo ele no máximo a 5 centímetros de profundidade, dou uma homogenizada nele, muitas vezes dependendo do composto que você usar, ele pode ser forte, pode prejudicar a planta também, então dou uma diluída nele, vamos dizer assim, misturo ele no solo, só que só superficialmente com o rastelo. E aí junto com esse esterro eu sempre coloco também o iorim, que pode ser também colocado por pó de rocha, pó de rocha ele é mais lento, iorim é o termofosfato, ele é mais rápido, que também é o, que traz micronutrientes para as nossas plantas, e ele também usa de uma maneira superficial, então eu jogo o composto, jogo o iorim e rastelo para homogenizar. E depois palha ou matéria orgânica, e aqui daí a palha, eu vou chegar no outro slide para falar um pouquinho mais sobre ela. Aqui falando sobre o pH, vejam aqui que está a faixa aceitável de 5,5 para 7,5, veja que boa parte desses macronutrientes aqui, no caso, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, quando o solo está ácido, abaixo de 5,5, veja que a planta tem uma dificuldade de consumir esse nutriente, então veja que a partir dos 6,5 é quando a planta começa a de fato consumir muito mais o nutriente que está no solo, que está disponível no solo, tá? Então, é interessante que a gente sempre se atente a manter um solo entre 5,5 e 7, né, 7 ali, o ideal seria entre 6,5 na verdade, 6,5 para o solo quase neutro. A parte da adubação orgânica, trouxe aqui uma planilhazinha básica para a gente, né, depois quiser consultar inclusive, então, aqui os tipos de adubação orgânica, né, a gente tem a torta de mamona, farinha de osso, farinha de peixe, cinzas de madeira, torta de algodão, esterco de boi curtido, esterco de galinha curtido e humus de minhoca. Aqui, se a gente for usar ele, a unidade é mensal, né, então, a torta de mamona, rica em nitrogênio, a gente usa 100 gramas por metro quadrado, o farinha de osso, que é rico em fósforo e cálcio, né, 50 gramas por metro quadrado, farinha de peixe, rica em nitrogênio também, 50 gramas por metro cúbico, não sei se aquele único que tá o cúbico, então deve ser quadrado também, cinzas de madeira, que é rico em potássio, né, 20 gramas por metro quadrado, então quando for fazer, o seu cálculo lá da, 150 gramas de calcário por metro quadrado e 20 gramas de cinza por metro quadrado, tá, isso mensalmente, se for o caso, né. Nitrogênio, no caso do torta de algodão, 100 gramas por metro quadrado, e aí o que é mais comum pra gente, esterco de boi, que daí você vai usar 5 litros, ou próximo de 5 quilos, por metro quadrado, então uma pasona bem cheia mesmo, e o esterco de galinha de 1 a 1,5 litro, mas vamos dizer quilo, por metro quadrado de esterco de galinha, curtido. Se vacilar com o esterco de galinha, você intoxica suas plantas, porque ele é muito forte. E o musgiminhoca, que é rico em nitrogênio e micronutrientes, também 300 gramas por metro quadrado, só que nesse caso aí já é bem caro, pra hortas maiores é bem difícil. Então, preparo do solo, vamos lá. Então, deixa eu só ver o horário aqui, como é que a gente está de horário. Vou acelerar aqui, tá? Preparo do solo. Então, aqui, né, tem um uns desenhozinhos básicos, que é desse livro, né, Agrofloresta em Quadrinhos. Então, aqui é bem legal, sugiro a todo mundo baixar aí esse PDF do Agrofloresta em Quadrinhos. Coloca lá, que tem muita informação preciosíssima lá pra aprender. Então, preparo do solo. Como é que a gente vai fazer, então? Para a implantação dos canteiros, afofamos os sólidos e marcamos os caminhos e canteiros. Remineralizamos e adubamos, integrando os insumos ao solo. Então, como eu tinha comentado, né, então, o esterco, como fonte de nitrogênio, o calcário, pra neutralizar o pH, pó de rocha ou iorim como fonte de micronutrientes, no caso do iorim, especialmente, fonte de fosfato, cinzas como fonte de potássio, e, no caso, termofosfato, que seria esse iorim, né, como o fósforo. Aí, né, ok, fomos lá, remexemos tudo, já tínhamos passado o calcário, fizemos a adubação. normalmente, né, eu adoro fazer essa parte, que é pegar o rastelo, e aí você faz uma dança em cima do canteiro mesmo, de um lado pro outro, pra você, né, desenhar o seu canteiro. Veja aqui que ele dá um desenho, olha só, do canteiro, que a borda é levemente mais alta. Por que que essa borda é levemente mais alta? Pra que toda a água, basicamente, pra potencializar o uso da irrigação. Se a gente faz um canteiro nesse formato, a água que cai escoa pro caminho. Sem contar o problema de você ficar andando na lama toda hora. Mas, de um modo geral, o grande lance desses canteiros, de você fazer ele com uma leve calha pro meio, é que toda a água que bate em cima dele, ela vai escoar pro meio do canteiro. E aí, depois, né, fez esse desenho do canteiro. Lembre-se, a gente, pelo menos, eu tenho comigo que toda a horta agroecológica, orgânica, ela deveria ter cobertura vegetal. Então, daí, então, a gente cobre com matéria orgânica, dando uma atenção especial para as bordas do canteiro. A gente tem o canteiro aqui, vamos dizer, o canteiro tá assim, né. Essas bordas aqui, ó, sempre é ali o ponto crítico pra nascer ervas daninhas, né. Então, nessas quinas, nessas, né, na borda mesmo do canteiro, é onde normalmente nasce a erva daninha, e que depois, dependendo do tempo que você deixar ali, a hora que você vai tirar a planta, ela já sai com um torrão de terra junto, aí destrói o seu canteiro e tal, e tudo mais. Então, é bem desagradável. Então, sempre toma muito cuidado com essa matéria orgânica na crista, vou dizer assim, do canteiro. Então, daí quando a gente faz aquele plantio, no caso, em linha, né, o plantio em linha facilita muito o manejo de controle da produção de um SAF, né, no caso, o sistema de água florestal. Como na floresta, cobrimos caminhos e canteiros com matéria orgânica para proteger e enriquecer o solo. Essas são algumas opções de matéria-prima. Então, você tem, por exemplo, o cavaco de madeira, né, que ele já é, a decomposição dele já é muito mais lenta no seu canteiro, né, a palha já tem uma decomposição super rápida, né, três, quatro meses, você já está praticamente sem palha. Eu gosto mais de usar palha, tá, porque a palha é mais simples de você manejar. Nunca trabalhei com cavaco de madeira, a gente trabalhei com serragem. A serragem, ela é um pouco complicada por conta da relação carbono-nitrogênio. Então, quando você coloca materiais que são muito ricos em carbono, como o cavaco de madeira, ou a própria madeira, você tem que colocar mais adubo, vamos dizer assim, mais nitrogênio para a planta conseguir desenvolver. Então, todo nitrogênio é consumido para a decomposição da matéria orgânica, em vez de ser usada para a planta. Então, eu não sou muito fã de usar serragem no canteiro, mas adoro usar ela no caminho, porque fica um caminho bonito e tudo mais. Bananeiras, né, normalmente a gente coloca as bananeiras deitadas em cima do canteiro, corta ela ao meio e pode colocar em cima do canteiro, ela é excelente para retenção de umidade. E a madeira, na medida do possível também, os canteiros, os sapos, normalmente, o caminho é tudo feito com tocos de madeira, né? A gente anda por cima desses tocos, porque é a maneira como a floresta faz solo, né? A floresta, ela derruba seus galhos, aquilo tudo vai se decompor e vai formar solo. Então, com o objetivo de formar solo, a gente coloca a madeira no andador também. Aí, aqui, né, para a gente fazer o plantio, tem esse, às vezes a pessoa tem um chuchu, né, que é basicamente um, você pode usar um daqueles tubetes de muda, sabe, que é só praticamente você abrir o espaço necessário para você colocar a sua muda. Muito comum as pessoas, pelo menos na horta aqui da escola, a pessoa quando vai fazer esse plantio, ela bota a muda na palha e não no solo. Então, esse aqui é o cuidado que ele pede para ter, para tirar a palha e colocar a mudinha sempre bem aconchegada, vamos dizer assim, dentro desse berço que você criou para trazer essa muda. Então, a gente faz com o chuchu, o chuchu, normalmente, ele tem um formato da própria raiz dessas mudas. Então, você coloca ali e depois você levemente só abraça essa muda, né, só faz com que toda a raiz dela esteja em contato com o solo para ver um bom enraizamento. Se você aprofundar muito o chuchu, ocorre de você, muitas vezes, botar a muda aqui em cima e na parte de baixo dela fica com ar, a planta não desenvolve. Então, tem alguns cuidadinhos aí que vai ser com a prática de vocês. Aí, aqui, pessoal, eu trouxe um pouquinho já, não é trazendo um pouquinho da água floresta, mas para a gente pensar no que a gente vai plantar, que são essas hortas sucessionais. Então, aqui na escola, eu normalmente tento plantar canteiros de, no mínimo, três a seis meses, dependendo do local, até de um ano. Então, é o ciclo daquele canteiro. Eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso, dar alguns exemplos, tá? Então, mas vejam aqui na parte de baixo, que a gente tem um mês, três meses, olha o desenvolvimento do seu espaço, né? Então, no primeiro mês vai ser o seu rabanete, vai ser a sua rúcula, ali, entre um e três meses, vai sair, então, começam a sair suas couves, começam a sair alface, sai já a beligela, alho poró, milho. Depois de nove a doze meses, você já vai estar colhendo a mandioca, o gengibre, não sei o que tem lá em cima, parece, será que é uma batata? Enfim, né? E depois disso, aí você entra com a parte da fruta, daí depois de um ano, começam a vir, então, os mamões, as bananas. E aí, se você quer ficar com a fruta, você mantém, se não, você passa o facão em tudo, toda essa matéria orgânica vai ser incorporada no seu solo e você restarta novamente, né? Então, de novo, vai vir, então, vai vir, né, as suas... você abre sol, né? Nunca dependendo do que você plantar e como plantar, abre sol para você ter uma nova leva de hortaliça, tá? Mas gostaria que você estivesse em mente esse cultivo sucessional, como plantar de uma maneira que, primeiro, biodiversa, e segundo, ou seja, com mais de uma variedade no canteiro, se a gente pensa em horta, normalmente vem na nossa mente aquela horta só de alface, só de alguma coisa, tem vários consórcios mega legais para serem feitos, e já super testados, inclusive, que dão certo. Quando a gente for fazer esses consórcios de plantas, pensando, né, no tempo e tudo mais de cada uma, eu normalmente entro dentro dessa planilha aqui das plantas companheiras, que é para avaliar se aquele grupo de plantas que eu estou colocando, segundo, pelo menos, essa literatura, ou alguma outra que fale sobre plantas companheiras, de que essas plantas, elas não se dão bem, porque se elas não se dão bem, normalmente, a gente evita. Evita. E a gente já procura, justamente, plantar junto essas que estão em verde aqui, né, que a gente vai vir com as duas plantas aqui e a gente chega num ponto comum delas, né. Então, por exemplo, alface e rúcula são excelentes, já tem vários artigos aí científicos mostrando que quando você plantar rúcula junto com alface, ambas crescem mais e que muito mais, se desenvolvem muito melhor. Então, sugiram, quando for pensar no consórcio de vocês, darem uma olhadinha nessa figura das plantas companheiras. Aqui um exemplo, por exemplo, de um cultivo sucessional, né, com quatro variedades. Então, vamos ver aqui, primeiro, né, veja que das plantas mais tardias, no caso, o tomate, que ele coloca tomate ou berinjela, né. Então, o tomate, ele vai estar um metro no meio do seu canteiro, né, depois vai precisar de destaque e tudo mais. Então, o tomate vai ficar depois pra, aí no canteiro pra um bom tempo. Entre eles, a gente vai plantar o alface, o alface vai sair do ciclo entre 45 e 60 dias. Então, o alface, o tomate tá crescendo, o alface tá crescendo mais rápido que o tomate, muitas vezes. Eu tiro o tomate, desculpa, eu tiro o alface e aí, então, o tomate termina de crescer. Do lado, aqui nessa linha, tem bastante rúcula também, que ela é a primeira a sair, né. Então, a gente tem rúcula, rabanete, que são 25 dias, normalmente, e a gente potencializa. Se você, por exemplo, não tem fonte de palha onde você pensa em fazer a sua horta, uma das estratégias é você justamente fazer um plantio bastante adensado pra cobrir logo o solo e o sol não ficar judiando do seu solo, matando micro-organismos, ressecando, etc. Então, muitas vezes a gente diminui daí as distâncias, a planta não vai ficar daquele tamanho gigantesco, mas você vai daí manejando muito mais, né. Ela se aperta e você já vai retirando. No caso da rúcula, normalmente as pessoas gostam dela mais novinhas, então, tudo bem, você deixar elas bem próximas. E aí, depois, você também tem aí na couve, né, no lado externo do canteiro. Então, você vai ficar daqui três meses, vai ficar o canteiro basicamente com tomate e couve. Então, ah, poxa, se eu tô querendo plantar tomate e couve, tá tudo bem, você vai plantar nesse, na verdade, num espaçamento talvez um pouquinho menor entre plantas. mais, que vai ser, quando você plantar essas, planta lá seu mundo de couve, seu mundo de tomate, você vai ver que sobrou um espaço enorme, né, até elas crescerem, porque a gente precisa plantas grandes, né, então a gente precisa dar um espaço grande. Mas até elas se tornarem grandes, a gente tem tempo, e esse tempo a gente aproveita para cultivar outras plantas mais rápidas nesse meio. Então, esse aqui é um exemplo de consórcio, aqui já de um ciclo anual, né, veja aqui que feijão dos dois lados, né, no meio um milho a um metro, a cada um milho, né, de distância um milho do outro a um metro, e entre eles a mandioca junto com o gengibre, né, o gengibre vindo aí a tamanho que tá o gengibre, né, com um ciclo de 12 meses, ele vai sair praticamente junto com a mandioca, né, então primeiro a gente vai colher o feijão, né, dependendo do tipo de milho, junto com o milho, ou o quiabo, né, então vai sair todo o milho e feijão desse canteiro, e vai ficar só mandioca e gengibre, tá, então, olha como dá para a gente otimizar muito mais o espaço, a irrigação, o sol, né, toda a adubação que você colocou. O manejo, então, né, então a gente já foi lá, plantou, depois plantar, o que que faz depois de plantar, né, então para a renovação do canteiro, né, só depois que a gente colher, na verdade, né, tem outros pontos que eu vou falar aqui, que são anteriores, mas para a renovação do canteiro, só é necessário realizar, realizar a adubação, e o afofamento do solo, de preferência sem revolvê-lo, por exemplo, se enfiamos um garfo na terra ou inclinamos, aeramos o solo sem revirá-lo. Eu estou para fazer um garfo desse aí também, um serralheiro para fazer, que ele é muito interessante para a gente conseguir, né, dentro daquela perspectiva de manter os horizontes do solo, né. Então a gente, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer, né, tomar cuidado sempre, dentro do manejo. Está plantado, beleza, plantamos o nosso canteiro, mega diverso, tudo bonito, eu tinha feito tudo certinho antes. Então se você tiver matéria orgânica, né, você vai ter que logo ficar de olho na cobertura dessa matéria orgânica, porque eventualmente, né, a terra consome, né, ela decompõe essa matéria orgânica, e o solo começa a ficar exposto e começa então a surgir ervas daninhas. O horário das regas, né, você vai ter que fazer irrigação então todo dia, a gente evita normalmente horários mais quentes, mas também você não deve fazer, por exemplo, uma rega depois das quatro horas da tarde. Por quê? Porque se você, dependendo do local, claro, o que você deve tomar cuidado é para que a sua planta ou as suas plantas não passem a noite úmidas, tá, então isso traz muita doença para a horta quando a gente joga água e vem então sereno, vem à noite, isso para proliferação especialmente de fungos é um baita de um problema. Então, aqui, pelo menos eu, quatro horas, quatro e meia no máximo eu faço a última irrigação com pouco tempo, já considerando que o vento também vai secar a superfície das plantas. eventualmente vai começar a nascer tiririca, picão, enfim, um monte de ervas invasoras, isso aí é um trabalho constante, muitas delas são ou medicinais ou alimentícias de alto valor nutricional, inclusive, então essas ervas invasoras, a gente deve olhar para elas, na verdade, com bastante carinho, não deve ver como um problema, aprenda com ela, inclusive, muitas vezes são plantas que o nosso corpo está precisando inclusive, é um bioindicador de alguma coisa que está acontecendo na horda também. Doenças e insetos indesejados, também tem que ficar observando se está acontecendo alguma coisa de doença nessa sua cultura, se estiver acontecendo, o que você vai fazer como manejo, se você vai passar uma calda de fumo, se você vai passar uma calda bordalesa, se você vai passar um... Aí cada caso é um caso, cada planta tem normalmente os seus tipos de doença e os seus tratamentos agroecológicos. Eu evito ao máximo o passa-calda, normalmente, dependendo da situação que está, eu arranco as plantas para dar... eu faço uma rotação de cultura para evitar, para dar uma apaziguada na situação, no caso de quando é inseto, por exemplo, então varia, mas às vezes tem que passar. Aí, dependendo da planta, você precisar de um estaqueamento, como um tomate, por exemplo, readubação, então você fez adubação quando você foi plantar, depois de um mês vai ter que fazer uma readubação, faz essa readubação antes de colocar matéria orgânica de novo, ou espera sair as plantas, dependendo da sua adubação inicial, espera sair as plantas aí, então faz uma readubação e renova o canteiro, a readubação você vai ter que ver canteiro por canteiro, situação por situação e como está o desenvolvimento das plantas. Rotação de cultura, normalmente a gente... Quando você não faz esse plantio diverso, se você quiser fazer um plantio monocultivo, por exemplo, só alface, normalmente a gente faz então folha, raiz, flor e fruto. Então, folha, alface, raiz, cenoura, flor, brócolis, fruto, berinjela. Então, a gente sempre tenta trazer uma rotação na cultura para justamente também evitar que uma determinada doença se estabeleça, se prolifere com maior intensidade que a gente fica sempre naquela mesma cultura. Aí a chance é enorme de você ter um problema de doença. Normalmente a gente também, agora, final do ano, a gente dá descanso para o solo, na época de chuvas, normalmente a horta normalmente ela é bastante intensiva, ela pode ser bastante intensiva, então agora, no nosso caso aqui, quando vem a chuva, a gente dá um descanso de dois meses, pelo menos, dois meses e meio para o solo. Irrigação. Opa, não botei o restante da planta, vou botar tudo logo. Irrigação, algumas dicas então para vocês, dependendo da situação, você pode usar a de gotejamento, que ela é bem no pé da planta, então no caso de quem vai cultivar tomate, por exemplo, o tomate não aceita água na folha dele, então a gente faz um gotejamento sempre próximo à raiz, dependendo da agrofloresta, se é muda de árvore, faz o gotejamento direto no pé da planta, a vantagem do gotejamento é que a irrigação acaba sendo diretamente sobre a raiz da planta, então isso é uma grande vantagem, a desvantagem é que ela pode ser mais cara porque ela umedece, ela é restrita na sua irrigação, na área que ela umedece, por exemplo, ela é mais cara, a água que você usa tem que ser uma água sempre muito limpa porque senão começa a entupir poros e dependendo da maneira como você instalar também, você começa a ter problemas de poros de entupir essa mangueira. Santeno, que é essa fita, também é uma mangueira muito barata, para quem vai trabalhar com hortas, já vacilei nesse sentido, já comprei, fui lá, me dá uma mangueira santeno, a hora que eu liguei ela, na verdade, o esguicho dela não era para cima, era lateral, aí eu descobri que tinha três tipos de santeno, santeno 1, 2 e 3, santeno 1, que é para a horta, que é essa que está na figura aí, que o esguicho vai bem para cima, e aí com o vento ela umedece os dois canteiros, então você vai ter dois canteiros, você vai colocar uma santeno no meio que vai molhar os dois canteiros. e aí no caso da santeno 2 e 3 já é mais para a fruticultura, o esguicho dela é mais lateral. A santeno talvez seja uma das, não sei se, de modo geral é bem barato, normalmente 70, 80 centavos o metro dela, né, e aí a microaspersão, né, que é essa daqui de baixo também, que também é bem barata, normalmente tem um raio de quatro metros, e aí quando você for planejar a sua horta, você vai colocar uma a quatro metros da outra, então uma, uma aspersor tem que, microaspersor tem que bater no pé do outro. Esses dias eu fui comprar, paguei 4,50 em cada estaquinha dessa daí, junto com o microaspersor, e já com a estaquinha de plástico, e com o, com a mangueirinha preta que vai do microaspersor até outra mangueira de jardinagem. A microaspersor também é vantajosa, porque daí você pode até muitas vezes utilizar a mangueira do seu jardim, só que daí você não utiliza ela, só vai ser para isso, você não mexe mais com ela. Então aqui em casa, a gente tem a mangueira do jardim, na horta, e aí ali a gente acopla esses microaspersores. E aí a aspersão, que daí é no caso de aspersores maiores e tudo mais, que tem que tomar muito cuidado, porque dependendo da aspersão, não serve para a horta, o tamanho da gota pode danificar as suas plantas ou até matar, no caso de muitas vezes danificar a tal ponto que a planta morre. Bem, então, cheguei ao fim dessa fala sobre horta urbana e como se fazer uma horta, ou melhor, como eu faço essa horta, e compartilho agora um pouquinho com vocês a experiência que a gente tem lá da escola. Eu tenho quase 10 minutos aqui para fechar duas horas com vocês. Então, falar um pouquinho da horta escolar é da escola municipal professor Fausto Carro Gatas Filho, como eu comentei no início da apresentação. Ela fica aqui no bairro Nova Campo Grande, no bairro Carioca, na periferia de Campo Grande, logo depois do aeroporto. A gente tem cerca de 1.100 alunos, cerca de 70 professores, e não me lembro a quantidade de funcionários. A gente atende na escola alunos do pré ao sétimo ano. Nós temos duas hortas na escola, essa daqui é a nossa horta pedagógica, veja que ela é coberta e tudo mais, ela foi um recurso que a diretora, a Tânia, ela conseguiu com um prêmio, isso lá em 2013, e aí ela conseguiu construir essa estrutura. Aqui a gente tem, nesse espaço que vocês estão vendo, é a horta pedagógica, e logo do lado aqui, que não dá para ver, mas tem o nosso viveiro de mudas, é onde nós fazemos as nossas mudas, onde a gente consegue trabalhar com as criolagens, é muito legal ter esse espaço para a gente produzir a nossa própria muda, e não ficar refém de ter que comprar sempre. Então aqui, os alunos, eles estão fazendo aqui o cultivo da cenoura, aqui do lado esquerdo do slide, no canteiro, que tem essas ondulações é para o cultivo de cenoura, veja aqui também que tem um cadeirante, no sentido da inclusão, e os alunos aqui, eles estão fazendo uma chuva de amor. Então, nessa perspectiva, como a gente está trabalhando com infância, o aspecto lúdico é sempre muito importante, e muitas vezes esses alunos, eles também não têm um carinho, um amor dentro de casa, muitas vezes pode ser uma família muito agressiva, com violência doméstica, bobedeira, etc. Então, muitas vezes é um momento que a gente também tem para falar um pouco de amor, então vamos fazer uma chuvinha de amor em cima do nosso canteiro, para as nossas sementes nascerem, germinarem, alegrem, felizes, aí depois a gente faz a chuvinha no colega que está ao lado, para esse colega também receber muito amor, depois no colega do outro lado, muitas vezes a gente se abraça, e dá boas-vindas, então, para essas sementes que estão sendo semeadas no nosso canteiro. Então, esse aqui é um plantio, depois aqui eu enchi de matéria orgânica em cada valeta dessa daí. Do lado direito, aí o cultivo da horta, e aí cada trabalho pedagógico ele é desenhado conforme a parceria que eu faço com a coordenadora daquele grupo ou a professora daquele grupo. Então, muitas vezes é ver os bichinhos da horta, ou é fazer o acompanhamento da planta, então vamos lá todo mundo, planta a sementinha, planta a bandeja, chegou a muda, agora pega a muda, vamos para o canteiro, planta no canteiro, qual o espaçamento, vamos observar crescer, cresceu, até na hora de colher, colhe, leva para casa para consumir. Então, dentro da horta, o espaço, a gente estimula que haja um outro tipo de interação, então nesse caso aqui estou tendo yoga dentro da horta, essa menininha aqui sentindo uma aula de sentidos, a professora falando sobre os sentidos, eles foram para a horta, e lá a gente fecha os olhos, a gente ouve os animais, quem que está cantando, eles têm que falar quem está cantando, e é muito legal, é muito engraçado, porque normalmente criança é mega criativa, e aí eles falam que estão ouvindo dinossauros, que eles estão ouvindo elefantes, que eles estão ouvindo coisas assim, surreais, mas permite também trazer uma sensibilidade, que no caso aqui, essa aluna está sentindo o cheirinho da folha de limão, então aí a gente fecha o olho, então vamos tentar adivinhar que planta é essa, com o seu olfato, aí depois a gente dá uma plantinha para ela degustar e ela tentar adivinhar que é essa com a degustação. Tudo bem aí? Aqui então o trabalho, nesse canteiro aqui dos alunos que eles estão colhendo, por exemplo, esse alface, pode ter que ter um almeirão espadona junto, em muitos casos a gente faz também um trabalho de iniciação, ou melhor, de alfabetização científica, os alunos terem a prática de ir na horta fazer alguma anotação, alguma observação, e a partir disso, aí depois dentro da sala de aula trabalhar com o professor deles, de português, matemática, ciências, inglês, o que for que a gente vai estar trabalhando. Aqui os bichinhos da horta, então sempre esse aspecto investigativo, dos processos, de quem está aqui, como funciona, para as plantas crescerem, viverem, serem felizes, etc. Aí eu tenho um grupo que eu trabalho diretamente com eles, que é a Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida, que é esse grupo de alunos, que eles estudam de manhã e vêm à tarde para fazer um trabalho comigo, isso no ano passado, esse ano não rolou. Isso aqui atrás da gente já é a horta comunitária, aqui a gente faz, primeiro a gente conversa com eles, quais são as demandas da escola, a gente busca trazer um empoderamento do espaço, muitas vezes o aluno, ele não se vê pertencente ou dono da escola, ele não se vê como um parte integrante da escola, muitas vezes a escola para ele é da direção, é da coordenadora, é do professor, é da inspetora, e não dele, então a gente dentro da Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida, a gente busca que ele mude esse olhar para um olhar de pertencimento, não, a escola é minha, como deixar essa escola melhor? E aí esse grupo também a gente trabalha dentro da horta, lá do fundo, eles adotam canteiro, a gente tem um trabalho bem legal com eles na horta comunitária. Alguém vai falar alguma coisa? Tá, então eu já estou finalizando aqui, tá? Aí aqui no fundo, a horta comunitária, aqui nesse canto direito embaixo, eu vejo que daí a gente, no ano passado, a gente começou a fazer as nossas feirinhas, os alunos plantavam os canteiros, manejavam, colhiam, limpavam e depois a gente ia para a frente da escola para fazer a nossa feirinha. Então aqui é colheita de batata doce e é impressionante, é muito legal quando a gente dá oportunidade para o aluno se expressar, para ele andar, para ele fazer a bagunça dele, de fato, porque eles, que nem essas batatas, foram um monte de tatu lá para colher essas batatas. Aqui é a nossa feirinha agroecológica, essa aqui é a nossa diretora, a Tânia, nossos alunos aqui que estavam nesse dia participando da feirinha. Então todos esses produtos foram produzidos por eles, colhidos por eles, limpos, colocados basicamente aqui, eu só ficava na organização e aí com essa feirinha, a gente está no portão da escola, lá por umas quatro e meia abre para os alunos irem embora, então os pais estão sempre aqui e aí os alunos ficam nessa de pegar o dinheiro, de dar troco, então já também há um exercício aí da matemática. nesse caso desse ano que a gente teve essa feirinha, o dinheiro arrecadado foi, a gente foi juntando esse dinheiro arrecadado, chegou no final do ano, a gente alugou um ônibus com 55 lugares e a gente foi lá para a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, a gente foi fazer uma aula, uma vivência, na verdade, nos laboratórios da engenharia de alimentos, uma parte dos alunos foi para a parte de vegetal, outra parte animal. Na parte de animal, a gente fez o sorvete de boca e uva com calda de hibisco e o hibisco que a gente, foi feita a calda, na verdade, foi produzido por nós essa calda, o hibisco foi cultivado por nós e a gente levou e foi feita a calda para o sorvete deles. Na parte vegetal, eles fizeram uma pizza de almeirão roxo, também cultivada na nossa escola. Então aqui a Horta Comunitária, isso aqui é quando a gente acabou de passar o trator, são cerca de 29 centímetros, variam de 20 a 40 metros. A gente daí tem a Horta Comunitária, ela serve basicamente a gente adora, o projeto se chama Adote Seu Canteiro, em que a família ela adota o canteiro, a gente cobrava um real por metro do canteiro por mês, que é para a pessoa justamente também ajudar a gente quando precisa arrumar irrigação, adubo, muitas vezes do que a gente não consegue, para também a gente ter um certo caixa para estruturar melhor o espaço. Então aqui embaixo dessa família está recebendo mudas, a gente em 2018 a gente produziu e distribuiu cerca de 80 mil mudas de hortaliças gratuitas do nosso viveiro. Aqui a nossa Horta Comunitária, uma parte do grupo aqui que também estava participando, a gente colhendo as nossas abóboras e preparando para fazer mais o plantio. Essas abóboras serviram para a gente fazer uma oficina de doce de abóbora na escola, para não gerar renda e trazer basicamente a Horta Escolar ela tem uma perspectiva de uma tentativa de aproximar as famílias e a comunidade escolar em torno de um espaço, em torno da própria escola. Então é muito legal esse espaço porque os pais podem vir, então o pai passa a fazer parte mais prof, ficar mais próximo das atividades da escola, do processo educacional do seu filho, etc. Aí tem as parcerias que são nutricionistas da prefeitura, a gente estava fazendo um trabalho ali na escola, que a gente estava fazendo aqui uma receita que foi com o Taioba e uma receita com o Hora Pronobis e a gente estava vendo a aceitabilidade dos alunos. E foi muito legal esse trabalho, esse trabalho foi feito por uma jornada nacional de alimentação adequada e nutricional. A gente mandou o nosso trabalho sobre o Taioba e foi selecionado, foi publicado um livro nacional do FNDE. E a perspectiva era, não sei como está, que a Taioba entrasse também dentro das chamadas públicas da prefeitura para aquisição, para merenda escolar. A partir desse trabalho, como eram nutricionistas da superintendência de alimentação escolar, foi incluído a Taioba dentro da chamada para começar a colocar na merenda das escolas aqui de Campo Grande. Outra parceria super importante para a gente é com o aeroporto, a gente está a pouca distância do aeroporto, eles quando fazem a folha deles lá, eles trazem a grama aqui para a gente e a gente cobre todos os nossos canteiros com esse material do aeroporto aqui de Campo Grande. E é isso que eu tinha que falar para vocês, esse é o nosso espaço atualmente, muito obrigado. Alguma dúvida? Olha, parabéns. Tudo bem? Quero te agradecer, foi maravilhoso, já tive um monte de ideias aqui, nós temos uma horta escolar na nossa escola, e foi maravilhoso, eu já tenho mil ideias na cabeça e assim, você inspira o trabalho da gente, a gente pensa assim, ah, mas a gente está começando, mas a gente quer chegar lá ainda, muito obrigada. Eu te agradeço pela atenção. e vamos lá, tem alguma pergunta que eu vou precisar responder? Então, hoje eu não estou assim tão bem em saúde, eu gostaria de estar melhor para poder também ter mais entusiasmo na fala, mas espero ter conseguido passar um pouquinho do trabalho que a gente faz na escola, é um trabalho feito a muitas mãos, é um trabalho de bastante, de longa data, inclusive, essa horta na escola começou em 2008, então a gente se estruturou melhor a partir de 2013, eu fui contratado em 2017, daí para então fazer um trabalho específico com a horta da escola, e tem muita coisa para fazer ainda, nossa, quando a gente começa a ler, coloquem aí a horta escolar, tem muitos manuais e muitas ideias criativas de como a gente trazer o aluno para dentro da escola, aquele aluno que muitas vezes é o aluno, inclusive, que é o mais bagunceiro, que ele vai chegar lá e ele se empodera, e ele quer fazer, aluno de modo geral, quando você pede quem quer ajudar, ele sempre quer ajudar, que talvez ele nem sempre está tão interessado em ficar ali sentado quatro, cinco horas ouvindo, não o professor falar, mas quando a gente quer trabalhar junto, fazer, aplicar, vamos dizer, o conhecimento, muitos alunos adoram, mas tem muito para crescer ainda, tem muito para fazer, o sonho é grande. Professor, tem umas dúvidas no chat, você consegue ver aí ou quer que lê? Olha, eu estou meio cego, tá, não é isso? Se quiser, eu leio para você. Por favor, eu vou deixar o número do celular aqui para se alguém precisar, a gente vai trocar a figurinha. É, o pessoal também está com o contato. O e-mail. Pode mandar as perguntas aí, é o bate-bola agora, né? Isso, a primeira pergunta é do Chalé Agroecológico. A pessoa disse, professor, quais os desafios da agricultura urbana? Olha, os desafios da agricultura urbana, eu diria que está na sensibilização do indivíduo, como eu comentei lá no início da palestra, eu tinha falado que eu passei a ter um interesse e trabalhar de fato com isso pelo problema dos agrotóxicos. Falei, pô, não vou, o dia que eu vi uma reportagem que falava sobre o leite materno das mulheres em Lucas do Rio Verde, por exemplo, que 100% das mulheres que foram testadas tinham um tipo de veneno no seu leite materno e uma boa parte delas tinha mais do que dois até seis tipos de agrotóxicos no seu leite materno. Eu fiquei muito chocado e não aceito isso, mas também eu não quero ser o cara que fica só jogando pedra e não mostra a solução e também a gente não faz parte dessa mudança. Então, ser teórico, ficar aqui escrevendo, metendo pau, compartilhando coisas no Facebook ou em outro lugar é muito simples, mas você ir produzir o seu próprio alimento, você se empoderar desse processo já é um caminho de uma outra perspectiva. E aí foi aí que eu me embranhei ao menos. Mas eu diria que o desafio da horta urbana foi dizer da horta de um modo geral. Infelizmente, eu tenho visto muitas pessoas desanimadas com o trabalho da horta. muita gente agora a gente tem um hidropônico que tem uma competitividade vou dizer até desleal pela falta do... não é nem um pouco trabalhoso comparado a uma horta agroecológica, um plantio no chão. Então, é difícil quem queira hoje por exemplo abaixar ali no chão e ficar no sol trabalhando etc. Então, não saberia te dizer qual é o principal desafio. Acho que cada cenário é um cenário. Cada bairro é um bairro, cada grupo é um grupo, uns vai ter um problema de falta de espaço, o outro vai ser o problema de bagunça, de falta de comunicação. Acho que não sei se existe um. O que a gente está precisando é de fato de política pública. Política pública que estabeleça aqui em Campo Grande está avançando isso. Tem aí uma proposta de sair uma, se não me engano, uma lei municipal que organiza e fortalece, eu não sei exatamente como vai ser essa lei sobre a agricultura urbana. Aqui em Campo Grande a gente tem uma vantagem também que a gente tem a SEDESC, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que de um modo geral, pelo menos para o polo aqui de orgânicos, para nós aqui na escola ajuda bastante. São eles que muitas vezes trazem ferramentas, foi a SEDESC quem instalou a irrigação para nós, cedeu para nós a irrigação. então foi através deles que a gente conseguiu se estruturar melhor. Então, quem tem interesse tem que buscar parceria, não dá para fazer sozinho, depende do espaço, se for em sua casa, beleza, mas se você quiser fazer uma coisa maior com mais pessoas, é correr atrás de um adubo de doação, de onde vai vir a palha, da muda, de ir lá chorar a muda, poxa, essas aqui você vai jogar fora, deixa eu levar, tentar construir um espaço que dê para você mesmo produzir sua muda, você no sentido do grupo, produzir sua muda, enfim, não sei se há um desafio, mas diria que o maior desafio é o ser humano, o ser humano se interessar por isso, ele compreender que ele, de modo geral, se ele não voltar para a terra, se ele não botar a mão na terra, ele vai comer veneno à toa de direita, e as mulheres vão passar no seu leite para os seus filhos, e assim a gente vai sofrer as consequências de tudo o que está acontecendo, né, que já está aí a olhos vistos, né, ninguém precisa, não preciso eu ficar aqui falando de agrotóxico para vocês, então, é sair da zona de conforto, talvez o maior desafio da horta urbana é que as pessoas do meio urbano saiam da sua zona de conforto, agora, com a pandemia é difícil, porque exige proximidade, exige contato físico, exige fazer o trabalho conjunto, mas assim que passar e estar prestes a passar, esperamos, né, com vacina, etc., se estimular, né, e vai ser um momento muito legal, inclusive, porque todos estamos saudades de afeto, de carinho, de abraço, de estar com pessoas, de não ter medo de estar com pessoas, inclusive, né, então, quem sabe, possa ser um momento muito bom para as pessoas participarem mais ativamente desses projetos. tenho visto em Campo Grande ao menos muita, muita empória, talvez pela pandemia, surgindo muita coisa relacionada à saúde, eu acredito que o momento talvez seja bom para a gente fazer esse tipo de projeto de horta urbana, agroecológica, etc., né, mas de modo geral é um trabalho ali indivíduo por indivíduo, de comunicação, de como se comunicar com esse grupo para que esse grupo consiga chegar lá, chegar coeso, todos também, né, normalmente a gente tem uma bagunça no início, mas se o grupo ele tem uma certa persistência, rapidinho ele, né, pega o jeito e cada um se encaixa melhor, cada um se encontra melhor numa determinada atividade, né, olha, nem todo mundo vai aguentar um enxadão na mão para fazer um trabalho, né, mas nem todo mundo também vai ter a paciência para ficar tirando de uma sementeira mudinhas e plantando uma bandeja, né, então cada um vai se vendo dentro daquilo que gosta de fazer e é importante pessoas que sejam líderes dentro disso, né, espero que aí o pessoal do chalé agroecológico seja líder onde esteja dentro desse movimento, dentro da sua região para fomentar espaços como esse, vivências como essa, né, o contato de pessoas com esses ambientes, até por isso você já tem um chalé agroecológico, então acredito que já é, né, a porta de entrada, né, inclusive um dia quem sabe gostaria de conhecer. O que mais? Pergunta? A Gemiria, mais alguma pergunta? Tem, tem mais algumas. Tem duas da Regina, a Regina perguntou se vocês têm publicações das práticas de vocês. Eu tenho, se você me pedir no e-mail, eu mando para você, dessas publicações que a gente fez sobre a jornada de alimentação nutricional e da alimentação, uma jornada que eu fiz com as nutricionistas. Lá tem, a gente tem, eu tenho os textos sobre isso, tem alguns outros textos também que a gente publicou, eventualmente publico em algum congresso alguma coisa, né, no Agricol também publiquei alguma coisa do ano retrasado, né, a gente, eu acho que também é nosso papel, a gente não pode esquecer dessa parte também, não sou acadêmico, mas entendo que a academia, ela também é importante para a gente conseguir dialogar, mostrar, né, publicar o que a gente está fazendo. Eu sou péssimo para ficar tirando foto e mostrando dentro de mim em rede social, na verdade, eu nem tenho Facebook, Instagram, há muito tempo não vejo, porque não sou muito desse fim de me expor e ficar expondo esse trampo, acredito que, no caso da escola, quem deveria fazer ser a escola, né, ou o próprio município. então você não vai ver da minha parte isso, mas se você me mandar uma mensagem no e-mail, posso mandar os textos que a gente tem publicado sim, vou ficar feliz em compartilhar. E ela perguntou também se vocês trabalham com voluntários lá. Ah, precisamos muito, 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 tem quantas pessoas, tem 23 ainda na sala, pode vir uns 23, o que não falta é oportunidade para trabalhar, para manejar, para estar ali, porque são muitos canteiros, a gente tem 29 canteiros que variam de 20 a 40 metros, esse ano, por exemplo, com a pandemia, ficou só eu e alguns amigos que a gente passou o ano para no espaço também não ficar abandonado, né, a gente formou toda a horta e depois veio colhendo com aqueles plantios sucessionais que eu comentei, veio colhendo e fazendo cestas, na verdade, um esquema de um grupo de consumo, né, então na quarta-feira normalmente eu mandava para esse grupo de pessoas a lista do que nós tínhamos disponível na semana, a pessoa me respondia, na sexta-feira de manhã ela ia lá e pegava a cesta dela já pronta, né, tudo nessa perspectiva de evitar aglomeração, evitar pessoas juntas, etc, então bate e volta, só pega a cesta e a sua cesta de vegetais e vai embora, né, então isso foi um ano que, vou dizer, bastante trabalho, porque acabando que eu fiquei, né, na labuta ali, basicamente, né, fazendo esse trabalho da horta, junto com alguns voluntariados, e é muito importante, quem puder me mandar mensagem, quem puder me mandar um e-mail para poder ser voluntário, vou ficar muito feliz. Agora a gente está, acabou de passar o trator novamente, que estava com muita erva danina, a gente vai agora entrar só com um plantio de adubação verde, no máximo algumas abóboras, um milho, para fechar e depois lá em março mais ou menos a gente colher e aí voltar à horta da escola. Então, quem quiser fazer parte aí tem mais alguns dias para a gente participar. Aí tem uma do Cássio, ele disse que a dúvida dele era se você é realmente é dedicado exclusivamente ao trabalho na horta e como que é a interação com os outros professores, com os demais professores. Sim, sou exclusivamente para a horta da escola, essa interação ela é mediada pela direção e coordenação da escola, então a gente conversa, define entre coordenação que será executada naquelas séries e aí então os professores junto, aí eu junto com os professores executo. Há situações em que a gente, o professor faz uma parceria diretamente comigo e a gente também faz o trabalho, né, então, acaba sendo o chamado palpato da obra da escola, no caso, da horta, né, mas também trabalho especificamente com a horta, mas inicialmente tinha sido contratado para projetos, então também trabalho com outros projetos, tem o trabalho de inclusão radical na escola, que a gente trabalha com alunos com necessidades especiais, ele faz, promove atividades de esporte de aventura para eles, agora esse ano a gente quer mesclar os dois projetos da horta com inclusão radical, ou seja, fazer uma horta adaptada para os alunos com necessidades especiais, então vai até me ajudar porque vai reduzir um pouco o tamanho da área cultivada vou dizer de canteiro para abrir mais espaço e fazer uma coisa mais acessível especialmente para cadeirantes, né, então esse é o trabalho do ano que vem que a gente quer executar numa parte da horta. Outra parte aí, né, vamos ver como é que vai tudo acontecer ainda, né. bacana, alguém tem mais alguma dúvida? Pessoal, no chat tá o link tá para assinar a lista da participação, tem os contatos do professor, tem os contatos também do chalé agroecológico, vamos lá conhecer o trabalho deles também e tem o whatsapp e o e-mail do professor caso alguém queira entrar em contato aí a gravação tá, vai ser disponibilizada no YouTube, tá, pelo professor Alejandro, que ele tá organizando o evento, tá, da Agroecol e aí, logo mais, vocês podem ter acesso novamente à gravação e assistir o vídeo. Ok, posso agradecer e me despedir. Então, gente, agradeço imensamente a atenção de vocês, terem ficado aqui praticamente duas horas ouvindo sobre hortas, desejo muito que tenha plantado uma sementinha em vocês de cultivar, não importa, esqueçam aquele mito de, sabe, tem mão pra plantar ou não tem mão pra plantar, isso não existe, né, eu sou a pessoa que não tem mão pra plantar, eu aprendo a plantar, né, a partir do momento que a gente, é que nem andar de bicicleta, a gente vai aprendendo, né, tudo na vida, a gente, é com a prática, né, então, se morreu, vai de novo, morreu, vai de novo, morreu, vai de novo, até um dia, com certeza, claro, né, que a gente sempre vai buscar os motivos do problema, né, mas tentar sempre fazer o melhor, tenho certeza que em todos vocês, a gente aqui chegou a 30 pessoas, se cada um de nós fizer um pouquinho a nossa parte de estimular um pouco mais essas hortas dentro do ambiente que a gente trabalha, né, leva um vaso, não precisa ser uma horta muito grande, leva um vaso, agora é época de plantar arroz, todos nós comemos arroz, por exemplo, todo dia, e muitos nunca viram um pé de arroz, né, então olha aqui, então ali, muitas vezes no vaso, é o local de você conversar com a planta também, né, ter uma relação, eu vou dizer, mais próxima, e aprender também com ela, né, com aquele ser vivo, então, não se limitem, né, não achem que, não coloquem em pensilhos na frente de vocês para a execução de alguma tarefa, comer alguma coisa, mesmo que espalhe a semente por aí, a gente precisa de fato restaurar, né, o nosso planeta que está há um bom tempo já sofrendo, e se continuar nessa pegada aí, a gente, né, a gente vai chegar aí a, a daqui a 50 anos numa situação bastante caótica, né, então, vamos guardar as sementes crioulas, e guardar as sementes crioulas não quer dizer guardar dentro de casa, significa guardar, significa botar no chão, manter o ciclo dessas sementes crioulas, né, tem um monte de semente crioula aqui em casa também, que precisa plantar, inclusive, né, que são variedades que talvez a gente nunca mais ache, né, de milho, de abóbora, de quiabo, de hortaliça, de uma infinidade, né, então, nesses dias eu estava sonhando sobre isso, eu não sei se por uma coisa eu estava falando sobre metodologia de horta e tudo mais, e foi um sonho muito louco para a pessoa, porque eu falo assim, olha, a questão não é necessariamente a metodologia do plantio, né, de como se fazer, mas da intenção de quem faz, né, do sentimento de quem está fazendo, né, do carinho, do amor, basicamente, né, então, fazer isso com amor, não precisa ser muito, não precisa ser um canteiro grande, não precisa, pode ser um vaso, como eu comentei, né, um vaso de salsinho, um vaso de cebolinha, um vaso de uma capuchinha, com flor, né, temos as panques agora, que tem uma diversidade incrível, né, tanto nutricional, quanto de sabor, né, então, infelizmente, a gente, a nossa sociedade se tornou uma cidade, um paladar muito monótono, né, então, não tem muito interesse por o azedo, o amargo, né, tudo está muito, a gente, de modo geral, aí isso foi até proposital, né, é destruir o nosso paladar com açúcar, né, então, é tentar se descontaminar dessa, desses processados, ultraprocessados, especialmente dos ultraprocessados, né, isso não é feito do dia para a noite, né, então, nada é feito do dia para a noite, né, então, isso é um pouquinho, um pouquinho, posso dizer, em todas as vezes para vocês, que uma das, assim, cresci muito trabalhando com horta, no sentido de descobrir as plantas, nossa, hoje eu, né, já vejo as plantas, já começo a reconhecer, e como biólogo, né, as pessoas sempre cobravam, né, as pessoas normalmente acham que biólogo sabe o nome de todas as plantas, de todos os animais, mas não é assim, e aí, com o cultivo, comecei a descobrir uma diversidade de plantas incríveis, incríveis, e um sabor mais gostoso do que o outro, né, e coisas que não estão só dentro da parte da horta, a gente está dentro também da nossa rica biodiversidade, né, da nossa flora, do cerrado, né, não sei se quem está aqui já comeu farinha de atobá, né, tem o costume de comer farinha de atobá, tem o costume de comer castanha de boca-luva, costume de comer castanha de barul, costume de comer farinha de boca-luva, né, essas coisas que são também do nosso bioma, que não tem a ver com horta, mas, né, se a gente pensar em fruta, tem, mas, que fazem parte do nosso território, que faz parte da nossa diversidade aqui do nosso local, a própria guavira, que agora está pipocando aí, né, piqui, então tem uma diversidade muito grande, e se a gente não se empoderar disso, os blavirais vão se tornar pasto, né, os pés de piqui vão virar lenho, e assim, o mundo segue o trajeto que ele tem vindo até aqui, né, vem nessa pegada aí de simplificar a natureza, né, no sentido de diminuir a sua complexidade de vida, a sua complexidade de planta, a sua complexidade animal, né, tira tudo e põe em grão, né, então, enquanto a gente consumir óleo de soja, enquanto a gente ficar comendo a carne todo dia, não, né, não vai ser por aí, então, acho que é isso empoderar, e, basicamente, o espelho pra gente, é, e que todos que estão me ouvindo agora, o espelho tá no prato, tá, toda vez que você for comer óleo pro seu prato, e isso é um reflexo do quanto você age ou não para essa mudança que o mundo e a nossa sociedade tanto precisam, o cerrado tanto precisa, né, o seu corpo tanto precisa, né, enfim, então, agradeço imensamente, todos e todas vocês que tiveram a paciência de estar aqui, me ouvindo, fico super à disposição, vou ficar muito feliz, quem puder vir aqui ajudar, tá, o que não falta realmente é trabalho, quem mexe com horta sabe do quanto que é complexo, né, eu não sei se vocês já ouviram falar de agricultura sintrópica, né, o termo sintropia e o termo entropia, entropia é o que o ser humano vem fazendo de modo geral, ele pega algo muito complexo e que demorou muito, foi muito custoso para a natureza, e ele reduz isso à fumaça, por exemplo, como pensar o petróleo, que foi, né, que demora milhões de anos para ser formado, e de repente vira gasolina, bem, mas se torna CO2 na atmosfera, né, a gente diminui a complexidade daquele material, já a sintropia é o oposto, é de uma pequena ação a gente trazer muito mais complexidade, e a horta, ela é isso, você bota uma semente, de repente, né, é uma explosão de verde, é periquito com os comendo também, é, né, gente interessada, então você gera complexidade, então, sejamos, né, seres humanos mais sintrópicos, no sentido de tudo que fazemos também, trazer mais complexidade, trazer mais vida de um modo geral, né, então o que eu faço, né, o maior exemplo disso, para mim, não tem como a semente, né, sejamos semente, eu pego a semente de atobá, eu planto aqui na terra, daqui mil anos, ela vai estar aqui ainda, acolhendo araras, acolhendo pássaros, insetos, quem possivelmente queira, né, beber da sua seiva, do seu chá, comer do seu fruto, né, as abelhas que vão se aproveitar da farinha do jatobá, né, da sua proteína, então, de uma pequena semente, de um pequeno ato de semear, a gente consegue trazer uma complexidade gigantesca, então, sejamos sementes. Ok, ok? Tem gente aí? Ok. Professor, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, e muito sucesso pela frente. Agradeço, fica à disposição. E aí, e aí, e aí, Obrigado.